Bom, boa noite. Estamos começando mais uma live hoje pelo Projeto Bandog e a proposta da live hoje é um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma live aberta onde os convidados serão justamente os nossos seguidores. O pessoal que está sempre aqui prestigiando nossos entrevistados, nossos convidados, hoje é a vez deles, de quem nos segue, aí ter o seu lugar de destaque e vir aqui bater um papo com a gente e falar sua opinião sobre o tema. A gente abriu uma votação. O tema que ganhou foi esse. Aplicações dos cães de proteção, o que cada um acha, o que cada um espera do seu próprio cão. Então vamos abrir um espaço hoje para a galera e vir bater um papo com nós. Beleza? Bom, então o primeiro que mandar a solicitação aí já vai entrar aqui ao vivo com a gente para a gente conversar sobre isso. Quem vai mandar a solicitação? Manda a solicitação aqui embaixo. Só clicar ali. Que daí vocês já conseguem participar aqui, ó. Alguém já mandou a solicitação. aqui, bora, aceitar. Bom, Caucho. Buenas, Richard. Como é que tá, meu velho? Sou seu fã, só isso. Capaz, meu velho, imagina. Eu não faço nada, homem. Sou seu fã, sou seu fã. Você tem um trabalho maravilhoso, cara. Demais. Pô, eu agradeço, cara. Agradeço. Sabe por quê, Nelson? O trabalho que você faz é um trabalho que é muito focado, muito direcionado e nos prende a atenção. Você entendeu? Tantos que eu não perco uma live e todos os, como é que eu posso te dizer, todas as entrevistas que você fez foi bem direcionado, bem focado, as perguntas, bem feitas, sabe? Então é bem dinâmico. Então você nem percebe, você fica uma hora lá assistindo, você nem percebe e quando você vê, você entendeu, você conheceu o canil da pessoa, como ela faz. Então isso é muito bacana, você fica assim, às vezes... Verdade, você fica assim, você assiste, é tão bacana, você vê, você aprende, né? Então é, eu acho assim, às vezes eu falo muito legal, muito bacana mesmo. Só, eu resolvi entrar só pra te parabenizar mesmo. Obrigado, Richard. E é verdade, sempre manda uma mensagem lá no direct, sempre manda um parabéns, sempre manda um agradecimento. Eu confesso que eu fico meio sem jeito ainda porque eu faço isso ainda tão de coração pra galera. Parece que você faz isso há tantos anos, verdade, dá essa impressão, porque você não, assim, é muito objetivo, você não fica filosofando, você sabe o começo, o meio e fim de uma entrevista. Então eu tinha que dar esse depoimento porque... E olha, eu vou te falar mais, viu? Vai crescer muito, mas muito, 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 mas vai explodir. Porque é muito interessante pra quem, claro, pra quem gosta, direcionado a cães funcionais, né? Então eu vi, olha, cara, só pra você... E isso é bom ficar registrado, tá? Por exemplo, eu vou... Teve uma do Espíndolas Égio, que eu já assisti a entrevista do Espíndolas umas três vezes, de tanto que eu gostei. Você vê como é que é bacana? É... Que legal. O Albertão tá aí, o Albertão tá aí com nós aí, ó. Já pode, quem quiser participar, galera. Deixa eu te interromper só um segundinho, Richard. Quem quiser participar, pessoal, vai mandando o convite, que eu acho que até quatro conexões juntas a gente consegue fazer. Hoje a ideia é bater papo com vocês aí. É só pra você ver, é só pra... Não quero ocupar muito o seu tempo, mas só pra você ver. Você vê, você fala, ah, vamos fazer um... O que vocês acham de fazer uma live aleatória? Vamos chamar pessoas pra conversar, que assistem. Pô, olha que coisa bacana. Você vê que é legal? Entendeu? É uma coisa diferente. É uma coisa diferente, que não é só assim, sabe? Também, né? Falar, pô, o que vocês estão achando e tal. Sabe, isso é muito bacana. Entendeu? Eu tenho cães, então eu curto cães de guarda, entendeu? Eu não sou criador. O que que tu tem aí, Richard? O que que tu tem aí? Olha, eu tenho... Eu tinha, né? Um faleceu. Eu tinha dois bulldogs campeiros e... É, então... Já, já. Um faleceu, outro tem uns... Eu tenho uma... Um pastor alemão fêmea e uma golden. E a golden é efetiva ou ela é mais pete? Pois é, a pastora também... Todos eu... Eu treinei pra proteção, né? A pastora, né? Pastora alemão, não é linha de trabalho. Pastora é capa preta e tal. Treinei pra proteção, muito bacana. É... Engraçado, a bulldog campeiro, fêmea, impressionante. Eu nunca treinei pra guarda. Uma única vez que eu fui fazer um teste, mas ela partiu pra cima da... O macho não. O macho, ele latia no portão, parecia que ele ia matar a pessoa, mas na hora do vamos ver, não era... A fêmea, não. A fêmea é impressionante. Ela de uma... Assim, ela é muito amorosa. Ela, assim, gosta de todo... Tipo assim, você pode brincar com ela, mas... Ela, no território dela, assim... Eu brinco que a pessoa que dá banho nela, dá banho, beija, abraça. Se ela estiver dentro do carro e ele chegar perto, ela avança. Impressionante como é territorialista. Uma raça excelente pra guarda. Excelente. Muito... Eles são muito... Eles são ótimos, assim. Eu posso dizer que bate quase a perfeição. Nem todos são de guarda, tá? Mas tem uma linha que é muito boa. Os bórdogas, os antigos bórdogas, aqueles bulldog campeiros lá do sul mesmo. Aqueles raiz mesmo. Nossa senhora. Esses são espetaculares. Espetaculares. Pô, legal. A gente fez uma live com o Fabrício, que cria bulldog campeiro, né? Não sei se você vai assistir. Assisti. Ouça assistir. Eu não perdi uma live. Assisti quase toda. É espetacular, cara. Eu falo pra você. É... Muito bacana. Muito bacana. Eu espero que você siga esse trabalho. Eu, sinceramente, isso daí de conversar aleatoriamente, porque o foco são criadores de cães de guarda, enfim. Eu acho isso ótimo. Mas você fez também com o... Aquele do fila brasileiro, o... Marcelo? O Marcelo, o Marcelo, do Puri Moreno. Rapaz, olha, modéstia à parte, todos que você... Eu não conheço nenhum pessoalmente, mas todos que você... Você vê que são pessoas de bem? De bem. Trabalham sério. Você sente verdade ali. Você sente que são pessoas corretas. Então isso é muito bacana, sabe? Nelson, é muito bacana isso. Então você é bem direcionado na... Então é aquilo que eu te falei. Então é... Aí você fala, ah, vou fazer uma live. O que vocês acham? Eu até comentei. Falei, pô, excelente conversar. Claro. Eu me sinto lisonjado de participar, mas com outras pessoas que assistem, porque muita gente assiste. Entendeu? Às vezes, Nelson, tem live que, sei lá, tem 20, 30, 50 pessoas assistindo, mas muita gente não consegue assistir na hora, mas assiste mais. Mas é muita gente que assiste depois. Eu mesmo. Às vezes tem coisa que não dá pra assistir. Eu falo, ah, não, depois eu vou assistir, porque eu sei que do Instagram vai pro YouTube. Entendeu? Então eu te sigo no Instagram, te sigo no YouTube. Entendeu? Então eu depois falo, porque eu sei que você posta depois. Então, às vezes, é por isso que eu falo. Às vezes, a audiência no momento não quer dizer nada. Às vezes, mas só que depois, quando você posta no YouTube, pô, um monte... E é via Brasil. Muita gente assiste. Brasil todo, assim. Porque sempre pessoas, criadores muito bacanas, entendeu? Então eu fico, assim, feliz, porque é uma coisa que eu curto. Eu curto muito assistir esse tipo de... E eu vou te falar mais. Eu vou te falar mais. Tinha um outro canal que também fazia como você faz. Mas eu não sei o que aconteceu, que é o canal ABC Dogs. Nunca mais faz mais de ano que ele não faz mais do que você vem fazendo. Por que eu te digo isso? Porque só você que tá fazendo. Não tem mais ninguém fazendo. Assim, que eu saiba, esse tipo de segmento era um antigo ABC Dogs, que infelizmente não sei o que houve com ele, mas faz mais de ano que ele não posta. Então, precisa ter gente igual você. Porque se não, morre. Morre. Não vai adiante. E a gente não... Poxa, é tão gostoso você estar no conforto da sua casa e assistir o que algum criador tem a dizer. Porque você vai lá, Ah, mas o que você acha disso? O que você acha daquilo? A pessoa fala, Ah, eu faço assim. Pô, isso daí você fica prestando atenção. É uma aula. É uma aula que você... Sabe, realmente é muito legal e você é bem aquilo que a gente quer escutar. Entendeu? Então eu quero te parabenizar mesmo, Gaucho. Eu espero que você siga firme nesse... Assim, vai entrevistando, vai... Sabe, sempre cani, sempre... Sabe, tá muito legal. Eu só quero te parabenizar, só. Beleza. Ô, agradeço de coração, Richard. E antes de eu te perguntar o que tu acha dos cães, deixa eu já aceitar aqui, ó. Tu comentou e o rapaz, ó, apareceu aqui pra nós. Vai dividir tela com a gente aqui, ó. Tu vai fazer parceria com mais um aqui, ó. Que tu acabou de solicitar de falar. Aí, ó. Tá aí a fera. Não. Muito prazer, Alberto. Só se eu falo. Obrigado. Ó, deixa eu só interromper. Gurizada, só um segundinho. Eu acho que ainda cabe mais um. Então se alguém quiser mandar o convite, eu vi que o Jefferson entrou, tem uma galera que tá entrando, tem o Anderson. Então se alguém quiser compartilhar aqui nesse momento, manda o convite, porque cabe ainda, eu acho, mais um. Olha, eu preciso deixar cadastro. É mesmo porque eu já falei bastante e agora entrou um mestre. Aí a gente tem que ficar quieto. Mas eu também, como eu já falei o que eu tinha pra falar, só pra finalizar, às vezes eu até prefiro sair e dar oportunidade pra outros falar. Alberto, eu preciso deixar cadastrado isso, porque é difícil, mas a sua entrevista que você deu pro Nelson, eu juro por Deus, cara, eu assisti três vezes, do começo ao fim, pra prestar atenção em todos os detalhes. É incrível. De tanto que eu gostei da sua entrevista. Porque assim a gente aprende e você é muito natural, você não tem tempo ruim, você falou o que você acha, tranquilo, muito... Ah, eu quero até te parabenizar pela sua coragem, porque se eu não me engano, às vezes a sua esposa posta alguns vídeos que ela mesmo fala assim, ah, esse aqui é só o Alberto. Você mesmo fala, só o Alberto, só eu que mexo com esse cão. Eu falo, rapaz, tem crês que é da criação dele que são muito bravos e que você mesmo já falou que às vezes até eles te estranham. Eu falo, rapaz, esse Alberto é doido. É, tem uma cena aqui que é meio complicada. Cachorro aqui... Eu tenho muitos filhos aqui que pra mim lidar é trabalho. Eu tenho que entrar na manha, lavar, sair, tratar. Não adianta querer fazer muito mimimi não, que eles caem pra dentro. Não, porque dá medo. Você postou um vídeo que você adquiriu um cálcaso, e o cachorro querendo te engolir, eu falei, o Alberto, com o passar do tempo, vai pegar confiança. Só que assim, eu acho que uma coisa, você ter um cálcaso de filhote, não, você não, você não quer nem saber, mas esse cara é louco. É que o que acontece é assim, o bicho bom, o burla, tá aqui faz um mês. Eu fiz vídeo hoje, não tem acordo. Se entrar, ela cai pra dentro pra matar. É, não ser louco. É, os testes que eu já fiz aqui na grade, meu amigo, o negócio é feio. A cachorra mastiga. Essa semana mesmo, eu achei que ela ia me pegar, porque eu tava fazendo um vassourão de fogo aqui, ela tá numa corredeira de areia, e eu passei, ela colou na grade, querendo morder, eu passei. E na volta, ela saltou, escalou na grade, e ficou grudada. Meu Deus. E eu fui pra cima dela, que é nada, eu com o maçarico na mão, meti o maçarico próximo, ela é louca, e não tinha Cristo, e descia a cadela. Aí eu dei a volta ao contrário, ela desceu. Então eu acho que essa cadela vai uns quatro meses pra mim poder começar a lidar com ela. A cadela é zica. A cadela é treta, não tem conversa. É, por isso que eu tô te parabenizando, né, Nelson? Por isso que eu tô parabenizando, pela coragem, porque é uma coisa você pegar de filhote, mas não tem condições, esse cara é muito corajoso, não dá, não dá. Pronto, assim, porque aqui eu trabalho com reabilitação de cachorro agressivo, né? E eu sempre quis ter um bicho desse, mas não acha bicho bom. Aí eu falei pro amigo meu, eu falei, o dia que você achar um animal louco, que já mordeu gente, meu, o cara quer vender, o cara quer vender, porque ele não consegue lidar, você me procura. E aí deu certinho. O cara falou, ó, eu tenho a cadela aqui, sou criador de outra raça, só que a cadela, cara, malha e malha é eu, e ela quer matar todo mundo. Eu falei, então é minha. Se isso passar em todos os meus testes, a cadela é minha. Ele falou, então vou te levar, você vai ver. Aí ele trouxe a cadela, e a cadela ficou uns dias eu analisando a cadela, eu já falei logo, não, a cadela é minha mesmo. Pode deixar aqui, que é bicho bruto que a gente gosta, né? Qualquer dia desses eu vou aí te visitar, Alberto, eu sou aqui de São Paulo, eu vou fazer uma visita pra você, eu te sigo nas redes sociais, e eu vou aí pra conhecer seu caninho, eu sou aqui de São Paulo, e eu sou perto do Parque do Ibrafuera, eu vou, tamo pertinho, né, meu, João? Eu não, eu fico feliz demais, cara, quando várias pessoas já falaram que se conheceram através das lives, conheceram o criador através das lives, já teve gente que comprou cachorro através das lives, eu digo, poxa, eu conheci o Alberto por causa das suas lives, eu nunca ouvi falar do Alberto, e olha que caninho espetacular que ele tem, e às vezes você, tá do meu lado, e eu fico sem saber, e você nem sabe, e o cara é um caninho espetacular, e você nem sabe, olha só, eu conheci, olha como a internet é uma coisa de louco, eu conheci através do Gaúcho, que tem um canal que mora no sul do país, que tem um canal que eu seguia, e aí eu conheci por uma live, que é um trabalho com o Alberto, do Caninho Espíndola Zérgio, e falo, rapaz, mas que caninho espetacular, eu nem sei, e olha, realmente é um caninho sério, o Alberto tá de parabéns, porque você, ele tem cães da década de 80, 90, coisa que hoje em dia, morreu, não tem mais, aí eu assinei, rapaz, ele tem cães da década de 90, esses cães não existem mais, e ele tem, como ele tem, só Deus sabe. É, isso aí é uma coisa antiga, eu entreguei, tem um filhote aí, eu acho que o Danilo tá aí, ele entrou aí, eu fui pro sul, eu falei, eu tinha 61 dias, eu embarquei ele aqui na caixa de transporte, viajou e tal, ele foi pegar no dia seguinte, ele falou, rapaz, o cachorrinho tá aqui, que só quer me morder, não consigo com a mão, se não me engano, levou dois ou três dias, pro cachorro vir nele com a carne, beleza. Aí, hoje, um cliente, veio buscar um, que é irmão desse, que tá com o Danilo aí, eu falei, rapaz, o cachorrinho é pala, e são irmãos, tudo da mesma ninhada, não tem esse negócio, aquele é bom, aquele é ruim, é tudo igual, e eu garanto o temperamento. Tá bom, o carro não confia em você. Fui, entreguei o cachorrinho pra ele, o cachorrinho assim pra ele e tal, coloquei na caixa de transporte e levou. Passou duas horinhas, ele já mandou mensagem, rapaz, o cachorro chegou aqui, latindo pra minha esposa, e quereram ir cair pra dentro dos cachorros adultos, o cachorrinho agora tá com 65 dias. Meu Deus do céu. Eu gosto só de bicho atravessado, bicho calmo, o caminho. Eu só vou adquirir um cachorro seu um dia, se Deus quiser isso vai acontecer, eu já vou arrumar um treinador, aliás, você mesmo vai treinar, porque não tem condições, senão eu tô lascado. Tem que botar ordem. Os camaradas, é fogo, né, o cachorro é bom, é ruim, esse negócio de cachorro meia boca, meia boca, não adianta, rapaz, meia boca, cachorro, você tá com um balde de coisa no chão, o cachorro tem que buscar lá na esquina, pra mim não dá certo, não gosto disso não. Pois é, cara, porque assim, hoje em dia é difícil, cães assim, do seu estilo que você tem aí, tem, mas é difícil. Por exemplo, a sua presa canária, o Nelson vai, eu não tenho a menor dúvida, que vai ser um excelente cão de guarda. Nossa senhora. A papadorinha é uma bandogue, lá do Jefferson, o Jefferson inclusive tá aí na live, e com certeza vai entrar também. Eu vou deixar o Terão. Eu vou deixar você aí na verdade. Sérgio passa lá em 83, comprou dois comigo, pergunta pra ele se os cachorrinhos é bondinho. Ah, tá com, acho que uns seis meses. É, então, tem pessoas que, o pessoal não acredita nisso, ah, mas uma ninhada não tem como dar tudo bom. Tem, tem sim. Tem, e eu garanto uma ninhada todinha, eu garanto temperamento pro camarada, se não prestar, meu amigo, não é daqui não. Por isso que eu falo, um canil igual o seu, Alberto, você conta nos dedos, pega o nível Brasil, não tô exagerando, você conta nos dedos, o seu estilo de canil, onde os cães realmente, você estuda muito a cruza, você faz um trabalho direcionado pra cães de guarda. Então, realmente, você conta nos dedos, porque não tem, não tem. É difícil. É difícil. Eu vou deixar vocês à vontade, porque eu sei que deve ter mais gente querendo participar, eu quero dar voz pra outros. Bom, Richard, só tenho a agradecer, meu velho, muito obrigado pelas palavras, pelo apoio, por estar sempre aí incentivando, e, ó, nas próximas, já se sinta convidado pra estar sempre participando. Eu vou estar sempre assistindo, muito obrigado, Nelson, pela oportunidade. Alberto, qualquer dia desses, eu vou combinar com você e vou aí te perguntar. Vem, você tem que pegar o meu WhatsApp lá no meu Instagram. E eu me sinto lisonjado de participar com duas feras da sinofilia. A gente agradece. E vem aqui, coloca o byte aqui pra entrar no corredorzinho da morte aqui. Esse corredorzinho da morte, confesso que eu não tenho coragem, porque se um portão lá arrebentar, eu tô lascado. Não, isso não é não, mas não tem corredorzinho da morte aqui. Eu falei esse corredorzinho da morte e eu tô fora. Nelson, como é que saiu dessa live? É só, eu não sei como é que sai. Acho que ali em cima tem um xizinho pro clico e sai. Um prazer, um prazer enorme. Eu vou continuar assistindo, viu? Bora. Abração, Richard. Alberto, Nelson, faça mais vídeos com o Alberto, porque eu não aguento mais assistir sempre o mesmo, pô. Não, tem uma galera que já tá pedindo reprise de live, cara. Eu te compro, tem gente pra chegar aí, se eu começo a repetir, eu não vou pra frente. Mas o Alberto tem uma demanda grande mesmo, a galera pede live com o Alberto. Tudo de bom pra vocês. Um abraço. Abração, meu velho. Alberto, deixa eu só ver quem que já... Alguém mandou aqui, já vamos abrir, e tu vai começar a conversar com nós. Deixa eu só aceitar aqui. Gurizada, o negócio é o seguinte, pra quem tá aqui online com a gente, a live hoje é aberta, tá? Então quem quiser participar, que nem o Richard participou, que nem o Alberto tá participando, manda a solicitação, eu vou aceitar aqui, a gente vai, conversa, bate-bapo, e vocês vão participando. Quem tiver online, é só mandar a solicitação aqui, que eu aceito, e vocês podem participar junto. Bom, Alberto, vamos lá, né? Hoje a live é sobre as aplicações dos cães de guarda. O que você tem a me dizer sobre esse tema aí, Alberto? Ah, rapaz. Isso aí é um tema meio polêmico, né? Melhor? É, isso aí é meio polêmico, porque é complicado essa situação aí. O pessoal, muitos querem cão de um nível X, e compram cão de um nível Y. A guarda territorial, com guarda pessoal, então tá um pouco, ainda tá meio bagunçado esse negócio aí, né? É, isso, eu até fiz a série lá, o meu primeiro cão de guarda, e num dos episódios, acho que é um dos primeiros, até eu falo justamente isso. Eu digo, gente, vocês têm que saber o que vocês querem. Ou é territorial, ou é pessoal. Essa dupla pitbullão que vende, assim, não é, é tipo ganhar na mega cena, né? Qualquer cachorro, qualquer destrador que faz. É, e o cachorro é diferente, né? É, igual eu falei naquela live lá, eu tenho as duas linhas de sangue de Rottweiler, aqui, né? Eu tenho um cachorro, igual eu mandei pro João, que o cachorro é um monstro na guarda territorial. Mas o cachorro também faz uma guarda pessoal, você levando no trabalho do que você precisa. Por isso que eu mandei aquele cão pra ele. Se dá bem com os pais, tal, mas estranho, não aceita. Aí eu já tenho a outra linha mais doida, que é cachorro que é pra um dono só, né? Que já te falei, né? É cachorro, se o cara não for firme, ele vai tomar mordida todo dia, até o cachorro matar ele, né? Então é um cachorro pra guarda territorial de empresa, um cachorro pra uma ou duas pessoas lidar, vai bem. Mas não é um cachorro que tá saindo na rua, né? Igual o pessoal pensa, né? É, eu tava conversando essa semana mesmo com um amigo lá, o Marcos, e a gente tava trocando justamente essa ideia. Eu tenho a visão de que o cão de guarda territorial, eu acho legal levar ele pra passear e dar um rolê, mas é aquela coisa, o meu é um cão de família, é pra cuidar da minha casa, é diferente de um cachorro que vai numa empresa e tem que ser um psicopata assassino, entendeu? Então, é muito o perfil do cachorro. É um cachorro que nem o cachorro que tá com o João Pedro, é um cachorro que ele faz aí, vamos supor, o que a Pandora faz, um exemplo, né? Tem mais ou menos esse temperamento, é um animal equilibrado, é um cachorro bem ameno ali, mas o cachorro que estranha o se entrar, ele vai cair pra dentro. E ele deve estar agora com sete meses, oito meses, ele pega mesmo, não tem massagem não, mas num condicionamento você consegue deixar o cachorro no liga e desliga, digamos, que é um cão pra família. Agora, o camarada que é ele que vai soltar, ele vai prender, ele quer um cachorro extremamente agressivo, eu tenho, mas vai ter trabalho de lidar se não tiver uma mão de obra qualificada, né? É, porque o pessoal às vezes quer muito o cão extremado e o cara não tem impulso pra ter. Não tem. Não tem impulso. Esse que eu tenho. Ó, faz dois meses, tem dois filhotes da minha criação, eles estão agora com seis pra sete meses. E os caras, não, que eu tenho experiência, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ah, o cachorro já grudou lá, entendeu? Já mordeu a mulher do cara, o outro já mordeu o caseiro, aí já tava querendo até doar os cães, porque são muito bravos. Não foi treinado pra nada, no natural. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho experiência, eu tive Rottweiler há trocentos anos. Mas não é bem assim, não é o Rottweiler, é o indivíduo, é um indivíduo diferenciado, né? Então, eu acho que o pessoal ainda não identificou essas características aí dos bichos. É, porque a gente vem, até era um dos temas hoje da enquete lá nos stories, que é a sociedade atual e a sinofilia, né? A gente vem passando por um processo em que a sociedade, do meu ponto de vista, vem enfraquecendo e os cães vêm acompanhando. Então, se a gente pegar uma lacuna aí de 20 ou 25 anos, poxa, é um excelente trabalho de seleção, de aprimoramento, mas também é uma catástrofe quando não tem essa seleção. Se perde tudo. Então, às vezes o pessoal tá acostumado com uns cachorros mais brandos, uns cachorros mais... Eu até comentei com uns amigos no grupo esses dias, eu tava falando ali, eu trago a impressão de que a Pandora vai ser muito mais extremada do que eu podia imaginar. Ela já me mostra que ela é uma cadela firme, assim, sabe? Uma cadela... Ela não anda pra trás da Pandora. Agora ela vem mostrando temperamento. Se você não extraiu nada ainda, tá deixando pra mais tarde, aí você vai ter surpresa. Não, você vai ver que a cachorra apota. Vai, sabe? Vai dar aquela alavancada, porque você só deve estar trabalhando mais a parte de comportamento, sociabilizando ela, né? Você vai ver a hora que você começar a mexer na guarda. Mas tem cães que o pessoal compra e não quer mexer em nada. Ele quer levar o cachorro pra casa, solta de manhã e vai embora trabalhar. E quando chega, fala assim, não, eu mando em você. E não é assim, né? É, é bem isso. Eu até agora não mexi na parte de treinamento de guarda da Pandora. Tem aí, acho que uns três meses, quatro meses que eu parei os treinamentos tudo dela. Parei em geral, só estou fazendo a manutenção que ela aprendeu. Porque como eu disse, eu iniciei naquela linha mais do esporte e eu meio que robotizei ela. E hoje eu vejo é nítida a diferença do comportamento do somo e da escuridão, que eu só ensinei o que eu preciso pra uma cadela que eu condicionei no adestramento, sabe? Ela ficou mecanizada. É assim. Dependendo, eu gosto, né? até os meus cachorros não mexam muito. Nem meus cachorros, tem um cachorro aqui que não tem treino de guarda. Mas são testados em diversos terrenos do jeito que vim e vai pegar. Agora, o pessoal está validando muito cachorro por vídeo. O cachorro deu duas mordidinhas na mão, o cachorro é bom. Não, ele não é bom. Ele está condicionado naquela situação. Precisa ver se no natural, sozinho, a primeira vez que ele viu aquilo, será que ele funcionou? Será que ele caiu pra dentro mesmo e quis matar? Então, essa parte de território, ela vai muito além do que o pessoal imagina. Ela já, os meus filhotes aqui estão com setenta e poucos dias os mix que eu fiz. Fiz um mix aí de hot com um male doido meu aqui. João Pico Leco ontem em uma cadelinha, né? Os cachorrinhos estão virados no giraia. Assim, não tem aquela caça louca que o male tem, porque os meus males não tem essa caça doida. Só que com quatro, cinco meses não pode ver estranho, quer matar. Então, o pessoal confunde um pouco da caça, caça lúdica, vai? De você estar lá com o material e do cachorro que realmente tem vontade de morder uma pessoa, né? Sim. Deixa eu só, aqui, ó, que o pessoal fica me mandando mensagem e, ó, aqui, ó, ó, o pessoal do Dinastia, ó, o Otávio, o Rick, o Renan. Ô, Grisada, a live é aberta hoje. Vocês estavam falando que queriam participar lá, que queriam conversar. Entrem aí, manda a solicitação. Ó, o Jefferson, Jefferson, eu vou te mandar aqui a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo. É só tu aceitar aí, Jefferson. Pera aí, Alberto. Vamos continuar a nossa prova aqui. Vamos continuar, só vou mandar aqui pro Jefferson. Ó, tem o Lucas aqui. Deixa eu mandar pro Lucas também, ver se eu vou conseguir conectar dois junto aqui. E a gente vai, vamos fazer essa live dinâmica hoje, essa mesa redonda aí. Vamos ver se o pessoal vai aceitar lá. Quem quiser participar tá livre, Grisada. É só mandar. aqui embaixo vocês vão ver que tem um desenho de uma câmera com um sinalzinho de mais ali. Vocês clicam ali que vocês vão ser, vocês vão me mandar a solicitação, eu venho aqui e aceito. Aí vocês podem entrar aqui e conversar, dar a opinião de vocês sobre quais são as aplicações dos cães de guarda, o que vocês esperam dos cães de guarda de vocês. Ó, vamos ver. Ó, eu mandei. Tá aberto aí, vamos seguindo a prosa, Alberto. Quem quiser participar tá aberto o convite, é só vir e conversar. Tá liberado hoje, aproveitem. Ó, o Richard já aproveitou no comecinho aqui. E aí, voltando, mas eu penso assim também, Alberto, por exemplo, o que eu espero da Pandora? Porque eu não quero aquele cachorro extremadão, não é o que eu busco, só que é como eu falo, pra mim, ter um cachorro extremado e depois, através de um cruzamento, abrandar um pouquinho, é muito mais fácil, tanto é que por isso que eu peguei a Pandora, porque eu tinha certeza que a procedência era muito boa, os cães são muito bons, porque eu digo assim, é mais fácil se eu precisar abrandar do que se eu for pra acrescentar, porque hoje em dia tá difícil o cachorro pra acrescentar. Então, esse era o meu foco. Eu acho, acho, por isso que eu sempre falo, até tenho cuidado nos grupos, eu sempre digo, a Pandora é promissora. E por que eu não digo que ela é ótima ou boa? Porque eu não treinei ainda, né? Eu não posso dizer, ah, não, a cadela é máquina e eu nunca botei um cara na frente dela. Então, eu sempre digo, eu falo, acho que falei até pro João Pedro hoje, eu falei, às vezes a pessoa não precisa ter um cão muito bravo, um cão louco, não precisa. A pessoa tem que ter um cão que funciona. Então, não adianta eu ter cães bravos que matam, que faz isso, que faz aquilo, eu recebo a visita, eu tenho que prender o cachorro. Então, eu tô descoberto. Até tem um camarada aí, que eu não vou nem falar o nome, mas ele teve a audácia de um tempo atrás me mandar uma mensagem, e eu falo, é, você fala que seu doberma mata, que seu doberma isso, seu doberma aquilo, mas o João Pedro esteve aí no canil e tava conduzindo o doberma. Mas como você explica isso? Eu explico, eu não tenho um doberma. Eu tenho alguns. Então, é por isso que eu sinto nomes dos cães. Eu não posso ter só cachorro que mata, só cachorro louco, preciso ter cão de trabalho, um cão que eu ligo, desligo, um cão equilibrado. Ao mesmo tempo, eu tenho um cachorro aqui, que se você chegar sozinho, ele vai querer te matar. Vou pôr a guia no cachorro, vou conduzir o cachorro, vou desligar ele, te dou na sua mão. Não tem maldade alguma com você. Eu virei as costas, peguei um pedaço de pau, vim gritando pro seu lado, ele vai te defender, ele vai querer me matar. Então, é um cachorro versátil, é um cachorro de dupla função. Ele funciona sozinho, mas ele funciona conduzido. Então, que nem hoje aqui, eu tô com visita, já soltei ele. Fica lá, não mexe com ninguém. É só não ligar o cachorro. Chegou alguém no portão, bateu lá, ele vai lá. Entra pra ver se ele não prega o dente. Então, esse tipo de cão, às vezes, ele é muito melhor do que o cara ter um bicho louco. Às vezes, o cara, não, eu quero um bicho louco. É bobagem. Com o cachorro muito bravo, não é pra qualquer um, o manejo é diferente, dá trabalho. Então, no seu raciocínio aí, tá bom demais, o cachorro tá top. É, porque como eu digo, eu busco um cão de família. Eu não faço locação, eu não tenho, então, eu quero aquele cachorro tranquilão, que eu vou sentar ali, que minha esposa vai lidar, que vai, sabe, não tem aquela preocupação de tipo, ah não, aconteceu alguma coisa, a mulher não consegue nem ir pro lado de fora, o cachorro vai querer trucidar, sabe? Então, por isso que eu digo, o cachorro de família... Aí você liga ela, um exemplo, você liga ela, ela vai funcionar, depois de treinada, você ligou, ela vai funcionar. Porém, eu tenho certeza, que qualquer coisa, no natural, ela vai entrar na defesa. É, porque a Pandora, a Pandora não imagino, que eu vá treinar a defesa pessoal com ela, eu vou deixar ela, acho que só pra território. É, então, vamos supor, por mais que você não treinou, ela tá lá solta, não sei o que tal, se o cara pular, sem treino, com certeza ela vai funcionar, ela vai resolver a parada. É, duas situações que me chamaram a atenção, uma, eu até tenho vídeo postado, tá, lá no YouTube, lá no Instagram, tá circulando aí, tranquilo, que foi a primeira vez que o Andarilho veio ali em casa, me chamou a atenção que, eu falei pro cara, digo, ó, só fica paradinho e não te mexe, que eu quero ver se ela vai latir, o que ela vai fazer. Mas eu falei pro cara, fica paradinho. E o cara fez tudo ao contrário, fez tudo errado, entendeu? Ele simplesmente pegou e esticou a mão, fazendo, só que no que ele estica a mão, no vídeo dá pra ver, ela não recua, ela não sente, tipo, ó, essa coisa tá vindo na minha direção, sabe? Do jeito que ela tá intensa, ela continua na intensidade. E a outra vez foi, acho que é uns 20 dias atrás, a mesma coisa. Veio um rapaz aqui, ele tava com um saco nas costas, e ela avançando ali, avançando, ele me viu ali limpando o cocô, veio falar comigo, ele pediu, acho que era comida, alguma coisa, e eu falei, peraí que eu vou pegar um pão. Porque eu falei isso, ele pegou o saco e jogou assim, sabe? Só que do mesmo jeito que ela tava intensa na grade, ela não, tipo, não deu que ele passou pra trás, sabe? Do tipo, ó, esse negócio aí vem na minha direção. Não, ela seguiu do jeito que ela tava. Claro, ainda é grade. Ainda é grade. Porque como eu disse, não tenho interesse em... Eu tô fazendo uma experiência com a Pandora, como eu digo, me dê a liberdade de fazer tudo diferente do que eu sempre fiz, pra ver se o resultado muda, se não muda, entendeu? E tô gostando, cara. Tô gostando. Quando você vai observando o natural do seu cachorro, quando você vai naquele manejo natural, o resultado é top, e assim, você vê que o animal funciona sem estar robotizado. É. Mas assim, esse animal, você tá vendo que realmente ele tem temperamento, tá na genética, tá no sangue do bicho. Não foi você que ensinou. Quem ensinar, eu tenho muitos cães aí de cliente que eu falo, ó, eu vou ensinar, o cachorrinho vai fazer tudo isso aí. Mas ele pode falhar sozinho. Entendeu? Ele faz enquanto vocês estão por perto, mas sozinho, com certeza, ele falha. E porque não tem, o cachorro não tá impresso nele aquela maldade, né? Então, eu acho que o bicho não precisa ser louco, mas o cachorro pra defender um território, um pouquinho de maldade, ele tem que ter, senão ele não vai fazer. É, tem. Tem, eu concordo. É como eu sempre digo, a gente conversa muito nos grupos, eu falo, cara, eu não sei usar termo bonito, não sei usar termo técnico, eu não sou nada. Eu sempre deixo bem claro, eu sou dono de cachorro, e estudo e pesquiso as coisas que me interessam, eu não sou profissional de nada. Então, eu sempre digo, eu não sei usar os termos lindos e corretos, mas eu sempre digo, o cachorro de guarda territorial, ele tem que ter aquele ódio no coração, sabe? Ele tem aquela sede de morte, assim, ele tem que querer matar o intruso. Porque é isso que vai tornar ele, um cão de guarda territorial. Então, é assim, onde que você vai analisar? Eu vou dar um exemplo, você amarra um bicho lá no pé de árvore, uma situação que ele nunca passou por aquilo, pede para um estranho, e não precisa ameaçar o cachorro, vai quieto, senta na frente do cachorro, entendeu? O bicho, se ele for bom mesmo, ele vai cair para dentro. Agora, se o bicho é condicionado, ou se o bicho é fraco, com certeza ele vai ficar olhando sem entender, porque não tem maldade, né? Eu tenho um rotão aqui, nunca saiu aqui do quintal, nunca. O cachorro nunca foi para a rua. Eu não quero ele lá na rua, quero ele aqui dentro. E ele é monstro, o cachorro é monstro. E eu precisei trazer ele do meu canil de calcaia para cá, para Itapcirica. Então, não tem jeito, tem que pôr na caixa de transporte, o casal. Aí coloquei na caixa de transporte, amarrei bem na montana, parei para almoçar no restaurante, mas eu já estacionei o carro bem, ali bem estacionado, e estou almoçando de frente. Rapaz, os cachorros faltavam estourar a caixa, a montana balançava, porque queria sair para matar quem passava do lado. Nunca treinei, nunca saiu para a rua. Então, o cachorro bom, o cachorro que realmente funciona, que tem nervos, ele vai funcionar onde ele estiver. Não tem essa. Esse, você vê, os meus filhotes aqui, semana passada entreguei dois, que foi um aí para o sul, eu levei até o meu escritório. Soltei lá dentro da sala, os cachorrinhos andando, andando, andando. Parece que era a casa deles. Deitaram. Aí uma secretária nossa, funcionária, foi entrar na sala. Ah, o cachorrinho já levantou e caiu para dentro. Não deixaram entrar, por 61 dias. Então, quer dizer, animal, nunca andou de carro, está no território, que não é dele, ele nunca viu, e ele está protegendo. Então, ali você já vai, se você parar para analisar, você fala, caramba, cachorrinho tão precoce, já fazendo uma guarda. Aí, conforme ele vai crescendo, você vai observando que, assim, tudo que você vai pondo nele, ele responde. Por quê? Está impresso no bicho, né? Sim, e isso é fato. Eu sempre digo assim, o cão de guarda, de proteção pessoal, tu constrói ele. Tu não precisa de um cão bravo para fazer isso. O treinamento te entrega isso. Já o cão de guarda territorial, ele precisa ser sozinho. Ele tem que vir nele, e tu só, como eu digo, eu sempre digo assim, o cão de guarda territorial, como eu falo para a galera, ele vem com o botão do volume, já de fábrica. Aí, tu só vai naturalmente, deixando aquele volume aumentar. Já o cão de defesa pessoal, ele vem sem o volume. Ele não tem o botão. É tu que faz uma gambiarra e coloca o botão de volume ali. Entende? Eu sempre digo assim, para a galera conseguir entender a diferença que eu vejo no temperamento do cão de guarda de território para o cão de guarda de proteção. Pelo menos essa é a minha visão. E eu como digo. Vou falar. Então é assim, às vezes a pessoa quer comprar um cão com esse potencial, para fazer guarda pessoal, eu falo, é bobagem, esquece isso aí. É muita potência para você estar indo lá na rua, porque você tem que ficar corrigindo o cachorro, porque ele quer matar todo mundo. Isso é bobagem. Parte para outro tipo de cachorro. Eu, às vezes, eu nem vendo, porque o que eu tenho não vai dar certo. Eu falo a pessoa, eu falo, eu não tenho esse cão agora no momento. Então é parte para outro caminho, porque o cachorro, para certas pessoas, não precisa ser um cão louco, um cão que mata. Ele tem que funcionar. Está dentro do carro ali, chegou alguém na janela, ele cai para cima. Você está andando com o cachorro na rua, passeando com ele, alguém, pum, ele vai para dentro. Então são cães que, que nem eu tenho um malha aqui. João Pedro viu ontem aqui, ele viu o cachorro que é pai da filhota. O cachorro é doido. O cachorro, ele não tem treino, aonde você pôr, ele funciona. Ele funciona sozinho, ele funciona conduzido, ele quer matar. Se você sentar, você põe a cadeira na frente do canil dele, você ficar meia hora, meia hora, ele quer te matar. E, assim, já fiz alguns testes, colocando focinheira dele, andando na rua, vou pedir para alguém sair do mato. O que vim, pode vim, pode vim com fogo, bomba, tocha, o que quiser. Então, só que é um cachorro de muita potência. Não é esse esmalho tradicional que você vai fazer lá um BH, você vai fazer um cão para um esporte, não vai fazer, porque o negócio dele, ele não tem a caça lúdica. Ele tem agressão, ele tem nervos. Então, a vontade dele é morder gente. Isso é fundamental e não é, por tudo que eu já vi o pessoal comentar, não é muito comum no Mali, o Mali é uma seleção de cão de policial, um cão de condução, como se fala, é um cão para trabalhar com ele. Esse cachorro, os pais, é o mesmo comportamento, é Mali, geralmente destrói panela, late para caralho, regaça tudo, esse não faz nada disso, ele não late à toa, ele não destrói panela, meu, não parece ser um Mali, mas é, é assim, não gosta de brincar com um salsichão, com um mordedorzinho, ele não gosta dessas parçadas, ele gosta de morder gente e não é briguentão, sabe? Então, é um cachorro que assim, você solta ele, o que entrar, para sair vai dar trabalho. Mas é bem isso. Ó, Grisada, o negócio é o seguinte, vocês pediram a live para a gente fazer uma live aberta, bater papo, trocar uma ideia, o Alberto está aqui, a oportunidade que vocês que são seguidores têm para entrar numa live, conversar com o Alberto, conversar com outros criadores, tem mais criador aqui assistindo. Então, pessoal, vocês mandem a solicitação, porque a gente está indo para quase uma hora de live, daqui a pouquinho a live vai estar acabando e depois vocês não vão participar. E eu sei que tem bastante gente que está assistindo que está só com vergonha, não faz sentido vocês terem vergonha. E vamos embora, não dá para convidar o João? É, é bate papo. Não dá para convidar o João aí, ver se ele quer entrar? Eu não consigo, eu não sei se o João está aqui, porque, ó, vai ter, ó, o Jefferson, ô Jefferson, dá um alô aí, Jefferson, quer entrar? Manda aqui embaixo aqui, faz o seguinte, quem quer entrar, manda aqui embaixo no chat, ô Gaúcho, me manda a solicitação, que daí eu mando a solicitação e vocês entram aí. Tem, tem uma galera aqui, o Renan, tem uma galera, o Otávio, tudo ficam lá me azucrinando e agora estão com vergonha. O William é uma boa pessoa para falar aí da experiência que teve aqui comigo, né, porque ele já teve cães aí que pagou uma nota e o cachorro não funcionou e... Ah, isso é complicado, né, cara? Puxa, isso é... Eu falei para ele, falei, não, aqui não tem isso não, aqui eu garanto e não tem esse que é bom, é, aquele que é mais ou menos, eu garanto, o filhote e tal, tá todo feliz lá com o bicho. Eu, a hora que eu peguei o celular, eu vi que estava online, mas será que é hoje ou é amanhã, né? Não, o pessoal votou hoje, eu botei lá a enquete, eles votaram, a primeira enquete eu perdi o tempo de compartilhar o resultado, aí que era, né, o que o pessoal achava de fazer a live e tal, o que ele preferia, aí o tema, eles escolheram as aplicações dos cães de guarda, o pessoal vinha aqui, por exemplo, que nem eu, eu falei, ah, o que que eu busco? Eu busco um cão equilibrado, alguém mandou aqui, ó, vamos ver, eu falei, né, eu busco um cão equilibrado, um cão de família, aí o Richard já compartilhou a experiência dele, o Alberto já compartilhou aquele que é os cachorros do assassino e psicopata, aí, apareceu aqui, ó, mais um, mais um participante aqui, ó, como é que tá, meu velho? Boa noite, galera, tá me ouvindo aí? Tudo certinho, tá ouvindo legal aí? Tô sim. E me diga lá, o teu perfil tá como dog alemão funcional, mas e o teu nome? Michael. Ô, beleza, Michael, como é que tá, meu velho? Tranquilo? Graças a Deus e vocês. Ô, valeu por participar, meu velho. Então vamos lá, divide com nós aí, ó. Qual é que eu tô começando agora? Não, mas esse é o espírito, esse é o espírito, bate-papo. Imagina que isso aqui é uma videochamada, como eu falo pra galera, é todos os cachorreiros na beira do bairro lá, tomando uma e batendo um papo de cachorro. Que é sempre a ideia essa. Diga lá, Michael, meu velho, qual é a tua visão aí? O que é que tu busca nos teus cães de guarda? O que é que tu acha legal, o que tu espera nos teus cães de guarda, nas aplicações que tu espera? A minha experiência é pouca, né? Eu fico observando muito, eu já até entrei em contato com o Alberto, a gente usa a paciência dele uma vez aí, para ver se ele vai lembrar. Eu não lembro não, rapaz. Ele foi muito atencioso, deu umas ideias legais. O que acontece? Eu não tenho muita experiência com cães com muito temperamento. Eu estou galgando de degrau em degrau. Eu tive, eu tive um blog alemão que, assim, fazendo uma uma comparação com os cães do Alberto, está muito aquém, né? Mas, tipo assim, ele tinha um potencial, não dei continuidade no treinamento ainda, não pude. Aí, depois, adquiri um outro, assim, totalmente diferente. E eu estava até desanimado com a raça, porque ela me entregava, assim, um temperamento, assim, que, pelo menos, eu achava, interessante. E aí, esse indivíduo que eu estou com ele agora, ele tem um comportamento muito legal. E aí, eu até me nega, mexer com a raça de povo, assim, no sentido de função, porque eu teria a raça porque eu gosto da raça. E aí, aí eu sigo aí perguntando, deixando o saco para o pessoal, perguntando, aprendendo, até eu poder mexer com eles mesmo, assim, de uma maneira profissional, encontrar uma pessoa para poder auxiliar, mesmo que esteja de longe, porque na minha cidade não tem muito recurso, né, tem uns adestradores aqui, mas eu não confio no trabalho deles, eu acho que, eu não vi eles entregando um trabalho, um trabalho assim, que eu gostei. Não, é assim, fora da minha cidade, tem alguns, né, mas também não cheguei para contato, mas perto de mim ali não tinha, né, e aí eu tenho, inclusive o Jacir, ele mora perto de mim, vocês conhecem o Jacir do Cura de la Raza? Já, já ouvi, eu não conversei pessoalmente com ele, mas esse perfil eu acho que eu até sigo. É, aí eu descobri que ele mora perto de mim, até troquei uma ideia com ele, a gente pretende fazer alguma coisinha mais para frente, para ver se a gente extrair alguma coisa do blog alemão, mas é porque eu gosto da raça, estou tentando extrair o melhor que dá para fazer, vamos ver o que dá no futuro aí, o que é que vai acontecer. Assim, a raça, tem alguns indivíduos que é até interessante, né, eles não são medrosos, porque a maioria são medrosos, foi feita uma seleção assim de cães amenos por causa do tamanho, para que todo mundo pudesse ter, mas aí vamos ver o que eles entregam, é, tem que dar impacto, né, e o legal que tu escolheu uma raça que hoje em dia está bem, bem, bem fora da mídia, né, como é que essa paixão pelo blog alemão, como é que surgiu, Maicon? Ah, eu sempre quis ter desde adolescente, achava muito interessante, não sabia que era tão ruim de temperamento assim, porque os criadores, a maioria dos criadores não tem de nada mais, nada versus nada, tipo assim, eles falam assim, não, faz guarda, não, não sei o que, aí eu leio pra caramba pra se achar, então é o cachorro que eu queria, mas é, a maioria das raças é que falta experiência e falta manejo, né, o pessoal quer validar cachorro em cima de treino, treino não se valida cachorro, tem que saber, eu quando, até comecei com cachorro, né, eu com 13 anos treinava cachorro na rua, eu nunca validei cachorro em cima de treino, em cima de material, eu queria observar o indivíduo se realmente é aquilo, aí quando eu via que não era, eu falava, ó, já assinava o passaporte e mandava embora, e assim você vai garimpando, né, aí você pega o animal até mais ou menos, aí você acasala, aí você tira uma maninhada, observa, estuda, vai dando uma garimpada, aí que durante uns anos sai coisa boa, né. É, não desisti, porque eu teria o cão só porque era a raça em si, mas se eu conseguir esse aí, alguma coisa legal, acho que, de repente, vou ficar satisfeito, né, eu pretendo também mexer com outros, outro tipo de raça também, mas só que eu tô galgando aos poucos, né, eu nunca tive um cachorro com temperamento, eu posso ser que eu pegue um cachorro com temperamento e não saia lidar com ele, então eu tô galgando aos poucos. É, é, mas esse é o caminho mesmo, vai de pouquinho em pouquinho, vai indo, porque aquilo que a gente tava pensando agora eu e o Alberto aqui, ó, se o cara não tem muita mão e pega uma Ferrari sem nunca ter dirigido, vai, vai dar barbeirada. Isso é, não é que é pressão traseira, vai dar barbeirada. Isso é sagrado. Fora a família, né. Hã? Fora a família. É, isso é o mais perigoso ainda, é como eu digo, o cão de família é cão de família. Não é uma, não pode ser mal, o manejo, o manejo de um cachorro desse meu aqui no Corredor da Morte, por exemplo, é eu e eles, não tem outra pessoa. É, entrou ali, vai dar ruim. Então, até pra ter um bicho desse solto no dia a dia, vai arrumar a confusão, vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Eu nunca lhe dei, nem de amigos, porque é difícil ver cachorro bom, o pessoal é muito romântico, o pessoal fala assim, ah, meu cachorro é forte, é forte, é bom. Aí na hora que você vai lá ver, é muito romântico. É, tem isso, eu observo muito o pessoal que às vezes tem uma cegueira, muito, primeiro que o pessoal vê o cachorro, todo mundo diz que não, mas todo mundo é pai de pet sim, porque vai ali e fala mal do cachorro do cara pra ver se ele não se ofende como se fosse um filho. Daí o cara, não, meu cachorro não, o meu cachorro, o cara toma pilha, cara, se tu falar com o cachorro do cara é ruim. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro nosso amigo que entrou aqui, diga lá, meu velho, como é que tá? Bom, bom, Zé, foi um bom prazer estar participando dessa live aí com vocês. Oh, eu que agradeço a participação. E agradecer essa reinternação que está fazendo com as pessoas hoje, agradecimento sobre a criação de cães, de raças e tudo mais, isso é muito importante nos dias de hoje, que foi uma situação que foi vítima de preconceito por um bom tempo. Cães de raças, criação, raças como o Rottweiler, Pitbull, Doberman, e agora muito recente, que é o Malino Acreson, apaixonado pela raça, e isso é muito importante para esclarecer a muitas pessoas que ainda carregam essa incógnita ainda sobre a especialidade de cães, a sinofilia, né? Sim, realmente os cães de proteção e guarda, eles vêm num declínio muito forte. Os cães de função, em geral, hoje em dia, é triste, né? Porque é que nem a gente conversou no começo, a sociedade está doente, tu põe um bóguer para pastorear, é maus tratos porque o coitado tem que correr no sol, tu pega um cão de guarda para proteger tua casa e é maus tratos porque o coitado está fazendo a figuração, é muita pressão de uma sociedade maluca em cima da nossa sinofilia funcional aqui, é bem complicado. Não funciona. E outra, os cachorreiros, eles, de vez de se unirem, um puxa farinha para um lado, outro puxa para o outro, um fala mal do outro, outro fala mal do outro, e não é bem assim que funciona, né? Um quer desmerecer, lamentavelmente, é um quer fazer. Lamentavelmente, a fisiologia, né? É concluído. E o cão de função, na realidade, animais de funções, cavalos, cães e outras, estão sendo vítimas dessa história. Isso porque está criando uma falsa história de falsos defensores que são oportunistas e os que trabalham, que têm experiência, estão ficando desunidos e com isso vão perder espaço. E o principal prejudicado é o cão nessa brincadeira. É bem... Eu esqueci de perguntar o nome dele. Qual é o teu nome? Eu esqueci de perguntar. Valtério. Como? Valtério. Valtério. Eu vou tentar gravar porque eu sou péssimo para nome e número e o teu não é muito fácil. Qualquer coisa chama de rocha. Ah, rocha é fácil. Rocha é mais fácil. É tranquilo. E tu tem criação... Mas cara, eu queria comentar a oportunidade. Tu tem criação, tu tem coisa de guarda, tu trabalha na área, como é que é? Não, não. Eu atualmente, eu estou com a Hotwire. Eu já possuí um Hotwire há muitos anos lá atrás, na década de 90, e lamentavelmente perdi esse cão, eu perdi ele com 3 anos de idade lá com sinomose, mesmo cachorro com todas as vacinas indígenas, na ocasião foi diagnóstico de sinomose, tive que fazer a eutanásia dele. E posteriormente, aí eu tive um fila brasileiro, uma cabela excepcional, um fila brasileiro, na época, na década de 90, um cachorro excepcional. E eu tive que vir sozinha dessa cachorra porque, na época, nós não tínhamos acesso ao conhecimento, não conhecia muito o perfil do fila, e como morava na cidade, era um lote, minha mãe e meu pai tinham muito medo do comportamento da cachorra. E como morava na casa dos meus pais, e acabou que eles me impressionaram bastante, eu acabei domando essa cachorra para um colega meu que tinha uma propriedade rural aqui no Goiás. E essa cachorra viveu muitos anos, foi uma cachorra excepcional, sempre visitava ela, era coisa fenomenal, coisa que lamentavelmente e hoje está em extinção, né? É. E recentemente eu adquiri uma fila, uma fila não, perdão, uma Rottweiler, e eu tive um sério problema de adquirir, porque durante muito tempo eu fiquei procurando canis aqui em Brasília, e quando encontrava animal, era hoje aquela questão do Rottweiler abudogado, que fosse muito curto, que o pessoal chama cabeça de touro. Então eu demorei aproximadamente seis meses para achar um animal, do jeito que eu gostava, adquirir ele de um policial militar do estado do Goiás, que trabalha com cães, e é um cachorro que eu tenho admirado muito. E, inclusive, até pouco tempo atrás entrei em contato com o Zé, estava querendo adquirir outro animal, mas infelizmente houve uma eventualidade e tive que adiar essa proposta de adquirir um outro animal. Mas o que eu queria até aproveitar a ocasião e conseguir um pouco esse conhecimento e a experiência do Zé, justamente sobre o Rottweiler, que eu estou com essa cadela já faz, ela fez agora dezesseis meses. É uma cadela excepcional, maravilhosa, e eu adquiri ela justamente porque eu estou querendo fazer uma transição da cidade para a zona rural, trabalhar. E todas as três ocasiões que eu levei essa cachorra para a propriedade, para a fazenda, ela tem um comportamento excepcional, só que todas as três vezes essa cachorra adquiriu hernipiose, mesmo com todos os cuidados, fiz os de alguns medicamentos, colher antipulga, e todos os veterinários que eu consultei na época, falavam que o Rottweiler, ele tem essa tendência natural a não ter imunidade muito a esses animais, mas ao contrário com outros animais mais rústicos, na região não tem tanta tendência a isso. E eles vêm com aquela história de fazer controle de ambiente, só que propriedade rural é impossível você fazer esse controle de ambiente. É realmente essa situação do Rottweiler hoje de estar muito vulnerável à doença, por esse processo seletivo muito que tirou a rusticidade do animal, ou realmente ele é predestinado a ter esse problema? Então, no meu caso aqui, os meus cães são bem rústicos, eu nunca tive, eu acho que eu falei na live lá com o Gaúcho, eu tenho muito cachorro aí pro lado de Brasília, eu tenho cachorro Salvador, eu tenho cachorro Piauí, eu tenho muito fazendeiro que compra cão comigo. Nunca tive problema com cão doente, nada, nada. Os meus cães, por exemplo, do canil, a minha veterinária vem aqui só pra fazer um, sabe? Mesmo porque ela não consegue nem lidar com esses brutos aqui, mas eu não tenho nada aqui, nunca tive problema com parvo, com sinomose, com nada. Então, é animal que, quando ele tem uma rusticidade, quando ele tem uma genética, eu, pelo menos, o que eu vejo dos meus, que são cães aí já de uma geração muito antiga minha, eu venho trazendo isso. E eu não tenho dificuldade, eu tenho, eu tenho um cliente, tem um cliente meu que tem uma fazenda, comprou cachorro comigo, eu geralmente eu entrego, 60 dias eu entrego, com 3 doses de vermífego e uma vacina importada. Eu não gosto de fazer a UP, já faço com 42 direto. Ele levou o cachorro. Aí me ligou outro dia, falou, Alberto, o cachorrinho já tá assim, assim, assado, mas qual vacina tem que fazer? Eu só, só tenho a que tá do dia que eu comprei com você. Eu falei, mas caramba, tá lá marcado na carteirinha. Então, o cachorro tá na fazenda, só tomou uma vacina, amarrado no correntão lá, anda pra cima e pra baixo, solto, nunca teve nada. A única coisa que ele dá lá é um simpare e já era. Então, na minha criação, todo esse tempo, esse tempo que eu tenho, eu nunca tive problema. O cliente fala, o cachorro pegou isso, o cachorro pegou aquilo. Eu acho também que a linhagem do cachorro, a rusticidade, quando se traz, eu acho que a saúde do animal é diferente. Esses criadores trazem muita consignividade, é impressionante. É, eu aqui, assim, falei, isso é triste. Eu falei na live anterior aí, com o Gaúcho, aquela live minha, o pessoal fala, mas como que você consegue manter? Tem como manter? Eu não preciso tá voltando o sangue, meus cachorros, é tudo sangue aberto. Só que, eu tenho diversos machos, tenho diversas fêmeas, né? Essa linhada agora, retrasada, eu fiquei com um casal. Essa linhada agora, essa última que saiu os filhotes agora, eu fiquei com um filhote. Então, o que que eu faço? Como é linhagem de sangue aberto, eu tenho uma cadela aqui, que eu tenho já três fêmeas dela, eu consigo usar nos outros machos. Eu nunca volto o sangue. Então, isso ajuda também na rusticidade do bicho. Se você não tem problema de pele, se você não tem uma genética lá atrás, de desfrazia, de doenças, com certeza a saúde do bicho vai ser outra, né? O pessoal fala, o Rott precisa tomar 4, V8 ou V12, precisa isso, precisa aquilo. É o que eu estou falando. Tem clientes aí que mal aplicam a vacina, e o cachorro está lá, já com 12 anos de idade, 13 anos, nunca teve nada. Então, eu acho que, partindo daí da genética aí, da criação, eu acho que isso influencia muito. E mais alguma dúvida, Rocha? Isso é muito importante, realmente. Mais alguma dúvida? E aproveita que o homem está aí, ó. Não, é como eu falo. O que realmente é um fato interessante, porque eu quero voltar a retornar, porque vou voltar para a propriedade rural, e eu sou apaixonado por Rottweiler, né? Sou apaixonado, na realidade, por vários ratos. Rottweiler, filho, pastor de Malinoar, só que hoje eu não tenho gás para um pastor de Malinoar. Um cachorro que você tem que estar 24 horas ligado a ele, né? é aí... E justamente é isso que eu vou... Aí também já é entendido, né? É o que eu falo. Eu falei na live passada também, doei mais de 20 males na época, né? Falei para você aí, né, Gaúcho? Falou. Porque os males de hoje, é complicado, cara. O cachorro quer destruir tudo. Ele quer comer panela, ele quer comer porta, quer comer portão do canil, ele quer, né? O perfil do male que eu tenho aqui hoje é diferente. Você põe ele no canil, você não fala que tem um male, o cachorro está zen, cara. Você solta ele no território, ele corre para um lado, corre para o outro, ele deita aqui na porta, ele está só esperando a hora dele morder com alguém. Porque é justamente isso, que, como eu te falo, eu estou querendo fazer uma transição de área urbana para uma zona rural. E é justamente uma área que você precisa de um cão, extremamente funcional. Vai ser um animal de multiuso, vai ser na condução de gado, vai ser na segurança territorial, na segurança pessoal. É um animal que ele tem, e tem um estado físico, mental, diferente de um animal que é criado em uma área urbana, num lote pequeno. E como apaixonado pelo rotivale, querendo ou não, eu estou buscando isso, essas características, nesse animal novamente, né? É. Aí eu justamente estou começando a criar o conhecimento e buscar esse tipo de animal que eu procuro. E uma coisa que eu te falo, Rocha, quer falar, Alberto? Não, não, pode. Uma experiência que eu te passo, Rocha, que eu vim do sítio, eu fiquei quase 10, ou 9, 10 anos, morando em sítio, em mais de um sítio. Cara, tu vai precisar de mais de um cachorro aí, meu velho. Te prepara. Um cachorro não dá conta de um sítio. É justamente isso. Não, mas foi bom você tocar nesse assunto, porque justamente eu quero montar essa matilha, né? E até outra dúvida, que se o Zé puder tirar, essa matilha, ela é importante se animais diferentes, de raças diferentes, ou uma raça só, ela é eficiente nessa situação? Então, aí já é assim, você não vai conseguir ter tudo isso num cão, né? Por que não? Vou te dar um exemplo. Um cachorro de drive muito alto, um cachorro de nervos, tá? Ele não consegue viver em matilha. Você consegue ter um casal aqui, eu tenho um casal em cada piquete, que são em volta dos muros. Quando sai no pau, se eu não tô aqui, o exemplo já dá, dependendo do que é, já dá ruim. Então, pra você ter 3, 4 cães, cachorro ponta firme mesmo é difícil. Você consegue ter cachorro fraco, um monte, 5, 6, solto aí, 3, 4 fêmeas, mas falar que você vai ter uns cachorros bala na agulha em matilha, você não consegue, né? Mas, quando eu trabalhava com locação em empresas de galpões fechados, que eu parei com isso, 3 dias depois da live com o gaúcho, o cachorro nosso matou vagabundo dentro do donador de uma empresa, né? Eu prefiro pôr, vai, um Rott e um Mali, um Rott e um Doberman, eu prefiro sempre estar mudando as raças, até mesmo porque a característica do bicho é diferente. O Doberman, ele não dorme não, ele roda em volta dos muros dia e noite, né? O Rottweiler já é mais, né? Ele espera mais o camarada cair pra dentro pra ele finalizar. E foi o que aconteceu, né? Depois da live aí. Então, dificilmente você vai conseguir unir tudo isso aí. Como que você vai ter um Doberman bom, um Rott bom e um Mali bom, solto? Você pode criar desde filhote, legal. Vai dar uma zebra, vão começar a brigar e vai chegar uma hora que não vai matar outra. É, uma coisa, se tu me permite, e pode me corrigir, Alberto, se for o caso, é porque assim, ó, vamos tentar só pra tu entender, Rocha, que a agressividade vai dizer, a dominância, a agressividade, tudo junto, vai de zero a dez. Se tu tem um cachorro nota dez, ele vai ser uma máquina trituradora sozinho. Mas, no teu caso de um sítio, tu vai precisar de uns quatro, cinco, dependendo da propriedade, dependendo de quantas construções tem na propriedade, dependendo da localização dessas construções na propriedade, vamos supor que tu tenha quatro. Mas se tu tiver quatro notas cinco, seis, eles se tornam tão efetivos ou mais do que um nota dez. Porque quando um mordeu mais ou menos, o outro já mordeu, o outro encorajou e mordeu, pô, são três ou quatro cachorros mordendo uma pessoa. Então, eles ali já resolvem. Por isso que eu sempre digo, eu gosto da matilha, justamente porque eu fiquei esse período de dez anos no sítio, e ali eu vi que é fundamental, não tem. Num sítio, não tem como ter um cão. Lá, eu tinha que fazer uma situação estratégica, onde cada paiol tinha o seu vai e vem com um cachorro. E mesmo assim, ainda tinha lá uns dois ou três que ficavam soltos pelo sítio. Porque se não, dependendo do tamanho do sítio, eu estou falando de propriedade grande, né? Eu já passei por sítio com três alqueires, com quatro alqueires. Então, dependendo do lugar, assim, espaços grandes, eu prefiro trabalhar de uma maneira até diferente, né? Que nem a gente tem empresa aqui, o pátio nosso é muito grande. Então, eu ter um cão, dois cães, solto, pra mim não é vantagem. Por que não é vantagem? Eu tenho tanto o portão que está aqui nos fundos da empresa, como eu tenho o portão que está lá a mais de 100 metros. Então, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro tacar um cabo de aço numa ponta, amarro um lá. Um cabo de aço na outra ponta, amarro lá. Então, eu amarro quatro cães. Vamos colocar que eu amarrei quatro machos, tá? Aí eu consigo ter duas fêmeas que elas... Eu solto as duas fêmeas. Então, isso aí. Mais protegido. Porque eu tenho duas cadelas que não vão brigar com os machos, os machos estão no cabo de aço correndo em volta do meu espaço. Ah, está no portão lá em cima alguma coisa, o cachorro. Só que ele já está avisando que está aqui embaixo. Então, difícil. Principalmente em presa. Os caras metem a escada no muro, a matilha corre todinha lá, só que o camarada entra por trás. Exatamente. Ah, Alberto, mas os caras perdiam posto para mim aqui. Ah, mas eu coloquei quatro cachorros para entrar. Mas é lógico que vai entrar. Por quê? Subiu no muro num canto. Foi todo mundo lá. E aqui está descoberto. Então, é melhor você amarra. Você pode ter os bichos amarrão do lado do outro do outro e tem dois aí mediano que conseguem viver junto e deixa solto. É a melhor opção. Ô Nelson, diga, Maicon. Um outro problema também na matilha, mesmo sendo mais ou menos, eu tive um problema assim com um casal, dogue alemão mesmo. Todo o impulso que o macho tinha, a fêmea ficava atrapalhando ele. Não estava nele para ele parar de atirar. É, acontece. Isso aí é uma situação muito chata que nos animou muito de mexer com uma tira. É isso aí. É, isso acontece. O Sombra tinha essa mania com escuridão. Daí eu corrigi desde pequeno isso aí. Os dois ficam tem que tirar. E se tu não conseguir em hipótese alguma que nem agora, a Pandora já baixou o Sombra. Se vier alguém no portão, ela vai primeiro e ele fica meio que na cobertura. Mas eu conhecendo meus cães, a Pandora eu ainda não treinei. Não posso falar nada. Mas vamos supor que numa situação de invasão, eu acho pouco provável que a Pandora fosse brigar com o Sombra e os dois morderem o... Por isso que eu digo pouco provável porque não fiz a situação. Mas no futuro quero fazer sim para ver se um vai baixar o outro ou se eles vão focar no que tem que ser focado. Mas tem que corrigir isso aí, Michael. Eu acho que eu não sei de nada. Naturalmente, por exemplo, se um cachorro é muito seguro e o outro tem mais defesa, o seguro chega que tem defesa e tipo assim, ó, não tem por que se preocupar e começa a interagir comigo, vai pular em cima. Não trabalham juntos. É, isso também pode acontecer, pode acontecer. O indivíduo, como eu digo, a raça é o pilário, mas o indivíduo é o funil. Eu, por exemplo, eu conheço, eu tenho uma experiência que ocorreu com o meu sogro, também proprietário rural, criador de gado. Uma ocasião, ele foi presenteado com um dogue argentino. Na época, eu até alertei que era um cão muito ativo para uma pessoa que não tinha essa energia para cuidar dele. E havia outros cachorros também sem raça definida lá, né? O que que aconteceu? Esse dogue argentino, pelo drive de caça dele, ele começou a estimular os outros a acompanhar ele à noite, quando ele ficou mais adulto. E ele começou matando bandeira, que já é um animal extremamente difícil de conseguir. Ele conseguia fazer com que a matilha reunisse em volta do cachorro e ir atacava e conseguiu matar o bandeiro. O cara chegou a matar todos os bandeiros da propriedade. Quando acabou os bandeiros, o que que ele focou? Ele focou nos bizentos. Ele ensinava de tal forma os cachorros, com essa liderança, que os cachorros tomavam a frente do animal e ele chegava por trás, atacava e matava. E lamentavelmente, na época, meu sogro tomou uma atitude arbitrária. Eu elegei para não fazer, mas infelizmente quando o nosso sogro já tinha tomado essa atitude. Aí o que que acontece? Quando tem um dogue para um cão bom, ele, acredito no meu ponto de vista, ele orienta a matilha a seguir o rumo que ele segue, né? E aí, como eu falo, o caninho, como eu falo, a minha intenção de criar essa matilha é justamente para uma propriedade rural. Na propriedade rural, você vai ter vários animais. Você vai ter animais de grande porte, animais de pequeno porte, bezerro, até galinha. Você vai ter vários animais em que o cão, até de uma certa aposta, que é uma característica, às vezes, até do filo brasileiro, respeitar aqueles animais que vazem parte do território e não aceitar estranhos naquela área. E é justamente essa cautela que eu quero ter na criação dessa matilha, né? justamente buscar uma forma de que sejam cães que vai rejeitar estranhos, mas que os animais em sua volta serão defendidos e protegidos por ele também, sem o risco deles atacarem esses animais. É, o próprio filo é uma opção, né, Rocha? É, como eu falo, é uma excelente opção. Hoje já está tendo aquela questão do FB, o resgate do agente original do Fila Brasileiro, mas é como eu falo, eu tenho uma paixão muito grande pelo Rochovar e está sendo difícil tentar seguir outra linha. É, uma coisa que eu posso te dizer é que os cães do albergue vai ser difícil tu conseguir. É, eu tenho cães em fazenda aí, né, igual eu falei, eu tenho muito cliente aí por aí, que os caras, sabe, até tem um cliente aí que esses dias andou publicando até uns filhotes que nasceu lá que é da minha criação, né, mas é assim, é o que eu falo, você tem que separar, você não vai conseguir ter um Fila, um Hot Valley, um Dobberman, um Malinois solto, não consegue, por mais que ela dizer que seja mais ou menos, e eu vou te falar, se tiver um Dobberman no meio, um Dobberman, o bicho é fogo, hein, gosta de brigar, e eu vou falar, o Fila não aguenta o Dobberman não, viu. Não, mas eu acho que a melhor opção no caso de quem quer só cão mais extremadão, assim, mais potente, é como tu falou, é cabo pra todo lado e deixa os amenos soltos. Agora, também tem o seguinte, né, tem o outro lado da coisa, que é difícil achar e ninguém quer, mas o cara é complicado. Eu tava com um vira-latão aqui, mestiço, que era de um cliente meu, vendeu o sítio e foi pro apartamento, falou, Alberto, eu preciso doar, o cachorro é bravo, parece um Golden, bem tratado e tal, mas é o seguinte, eu dou a guia pro cara, eu mando buscar lá, o cara não entra, o cachorro cai pra dentro pra morder. um bicho desse num sítio é bom, por quê? Lá ele tinha bicho, o cachorro convivia com o bicho, só que o cachorro não aceita estranho, tem que fazer uma reabilitação. Então, às vezes, um bicho assim, meio misturadão, tal, dois, três, também dá certo. É. Também pode acontecer. Pode acontecer. inclusive você quer falar com o Gaúcho, o Gaúcho hoje comentava sobre a questão de bandogue, justamente você estava pegando a linha de bandogue, o pessoal está usando muito o Doga Argentino, Presa Canário, Pitbull, América Stanford, e justamente estão verificando que raramente estão utilizando o Hot Valley nessa linha. Pois então, foi tu que me mandou uma mensagem hoje, Rocha? Foi, foi. É, quer dizer, me perguntaram isso hoje. Então, até vou compartilhar a resposta que eu dei, é que como eu falei pra ti hoje ali na nossa conversa no direct, o que acontece, o Hot, pelos últimos 20, 30 anos, a criação dos Hot de guarda, ela se perdeu bastante, houve uma dominância do mercado pelos cães mais de exposição, de temperamento mais brando. Então, quando a galera está buscando bandogue, 90% do pessoal que quer o bandogue é aquele cachorro extremadão, é aquele cachorro lá em cima. Então, se tu já vai ter que dar um tiro num cachorro que tu não tem certeza, aí o pessoal já nem parte muito pro Hot. Mas eu sou um grande admirador do Hot, acho que eu já até comentei em live, uma vez, que antes de eu adquirir o Iron, que foi meu Pitbull, a minha ideia era ter um Hot. Eu acho uma raça muito bacana. Mas eu acho que foi esse critério, entendeu, Rocha? O temperamento se perdeu, e aí o pessoal, vendo outras raças com mais aptidão, foi focando na mistiçagem dessas outras raças. Mas eu quero um dia fazer a inserção dos Hot do Alberto no meu projeto, sim. Eu quero, porque eu acho uma raça muito bacana, eu gosto principalmente do Hot, que ele não é de latir, não é um cachorro de ficar latindo, enchendo o saco, que é aquilo que o Alberto falou, eu gosto desse cachorro, ó, traiçoeiro, que ele te deixa entrar no teu pátio, ele fica ali só esperando, tipo, tá, Rocha, daqui tu não foge mais. Daí que ele vai partir. Olha um vídeo que eu postei lá uns dias atrás no Instagram. Eu tenho um rotão aqui que é o Troll. Não tem treino de nada, tá? O cachorro pegou o meu pedreiro por cinco meses aqui, se eu não tô junto, ele matava. Testei ele em diversos terrenos e tal. Aí eu peguei o figurante, coloquei capacete, o cachorro não é treinado a morder material. E eu mandei lá, do piquete lá embaixo. Ele foi. O cachorro, uau, 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 louco. Quando o cachorro entendeu que realmente ele quer entrar, o cachorro se afastou e falou, entra. Quando ele entrou, o cachorro pau, pau que ele grudou na cerca. O cachorro não derruba ele, porque o cachorro é pesado, grande pra cacete. Ali eu tive que ir lá, tirar o cachorro de cima dele. Você vê a inteligência do bicho. O cachorro fez a proteção do território, mas quando entendeu que o camarada tava puxando o trinco pra entrar, o cachorro caiu pra dentro. Saiu, deixou entrar e pau. O pessoal hoje, na realidade, não usa muito hot também, porque muito, o pessoal vai muito na moda, né? Tudo é moda. É. A moda, hoje, a moda é o preso. Então, tudo é preso. Então, eu acho, eu, né, penso eu, que eu vejo muita mistura de cachorro, não é misturar um presa com um bai, com um mastim, que vai dar um bandogue. Se ele não for funcional, se ele não tiver nervos, ele não é um bandogue. Né? É. Ah, mas é um bandogão. Igual eu peguei um aqui. É a pitbull com mastife. O cara falou, não, eu tenho um bandogue aqui que mata, que o bandogue é isso, que o bandogue é aquilo. Foi treinado, morde manga, morde tudo. Eu falei, vamos lá conhecer, eu preciso conhecer esse bicho aí. Fui lá conhecer. Cheguei sozinho, o cachorro fez aquela guarda, bonitinha. Eu fiquei uns três minutos pra fora do portão e o cachorro latindo. Daqui a pouco ele foi baixando, 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 baixando. Quando ele baixou totalmente, eu puxei o trinque e caí pra dentro. O cachorro correu. O cachorro correu. Aí, é uma japonesa, ela, mas como? O cachorro foi treinado, talvez então. Foi treinado no material. Estala chicote, grita, o cachorro pau, mordeu. Ele não foi preparado pra uma situação real. Aqui eu tô sem material. E outra, ele nunca passou por isso. Então, é um bandogão, mas não funcionou. Por que? Se realmente o cachorro tivesse nervos, ele ia me matar. Ele ia cair pra dentro de mim. Outra coisa, peguei um outro aqui também, que eu tenho vídeo, um canicorso com um rottweiler. O cara tem cinco. Falou que lá não passa nem mosquito. Ah, os cinco correram. Então, esses cruzamentos também, não é porque cruzou Y com X que vai dar certo. Precisa ver se os antepassados lá, o pai, mãe, a avó, se realmente funciona, né? É, a minha... Até porque o conceito do bandog, não é um cão mestiço, é um cão funcional, né? Se busca a perfeição entre indivíduos para absorver determinadas características. Aí sim vem o conceito do bandog. Sim, a linha que eu sigo, que eu defendo de bandog, porque tem... Cada um segue uma linha. Cada um vai... Por exemplo, tem o pessoal que segue a linha do Swinfo, que é esse mais moderno, que diz que tem tanto por cento de bull, tanto por cento de mastiff, tanto por cento de não sei o quê. Aí tem um outro pessoal que segue linha de... Ah, não, o cachorro tem que ter F5, F10, F12 pra ter. Eu não, pra mim... É, eu vou no conceito da palavra como é cão de corrente, é aquela história. Pai é bravo, mãe é brava, os avós são bravos, as avós são bravas, tá resolvido. Cruzou pra mim é bandog. Se é um vira-lata com, sei lá, com um Rottweiler e os dois vêm de descendência de cães bravos e assassinos, cruzou pra mim e o F1 já é bandog. O F1 deu agressivo e assassino, é bandog. Agora, se cruzou os dois, bom, e deu um ruim, daí já não é bandog. Você já viu meu Mali, né, Gaúcho? Hã? Você já viu meu Mali? Ah, eu já vi nos vídeos, mas não pessoalmente ainda. O João veio ver pessoalmente ontem. Ele... Porque eu acasalei esse Mali com uma Rottweiler minha, a cadela tem 60 quilos, a cadela é grande, uma geração zona mais ou menos antiga minha. E os filhotes, cara, pensa nos filhotes, assim, metade da ninhada saiu os Rottweiler da cor do Mali e a metade saiu os Mali reforçado mesmo, umas patolona, sabe? Só que os cachorros não tem aquela loucura do Mali, ficar mordendo a calça, sabe? Não tem aquela loucura. Só que os cachorros são seguros. Eles não têm medo de nada, você pode estampir, do água, o que você quiser ali, os cachorros são seguros. E, assim, você vê que aquele temperamento ali, pra guarda territorial, você vê que aquilo ali vai ser top, né? Os cachorros não gostam muito de material, os cachorros não gostam de estranho, eles estão com 70 dias agora. Não, eu vi a ninhadinha lá e eu já até falei pra ti, eu digo, é que a Pandora não tá feita, não posso me jogar em outro Cusco, mas lá, no futuro, eu quero ver se você pega um cachorrinho lá contigo, desses teus mestiços que tu apronta aí também. É, eu tenho uma fêmea aqui que o pai é um Mali e a mãe é uma PA, uma pastora preta. Ela gosta de morder gente, ela não gosta muito de material. E agora eu joguei naquele dobro mais louco que eu tenho aqui. Acasalei ela, vamos ver o que vai dar. E tu, ô Maicon, já tá com ninhada aí? Como é que tá os teus cachorros aí? Eu tô pretendendo tirar uma ninhada aí, mas assim, pra ver se ele consegue extrair alguma coisa, mas vamos ver o que vai dar. O cachorro, ele foi hoje pra casa do meu amigo, que tem a cadela, vamos ver o que vai vir nessa ninhada aí. A ideia é que fique pelo menos no padrão do pai, né? Porque o macho, ele tem muitas características interessantes, né? Pra você ter ideia, o dog alemão, ele tem, o dog alemão, ele é muito inseguro. Eu não falo nem na questão de defesa, mas na questão mesmo de insegurança, de motor de ambiente, saco preto, essas coisas. Já o pai, não, o pai, ele não tem medo. É como o Alberto fala, uma coisa, não foi treinado, não foi desensibilizado, ele recupera muito rápido, ele não tem medo, ele vai, conspere, cheira. Eu já tentei dar susto nele assim, de brincadeira mesmo assim, não assusta, você toca nele assim, ele não mula. Então assim, é o nível, é igual eu falei, é o nível assim, aquém daqueles cães realmente bons, né? Mas dentro da raça, a gente tenta extrair o máximo que a gente pode. Entendi. E tu quer seguir nessa linha de raça pura, ou tu pretende jogar umas misturas também em cima dos teus dog brasileiros, dos dog alemão? Olha, pretender fazer uma mistura, até pretendo, mas ela tem que ser muito bem estudada, porque pode ficar um cachorro assim, primeiro porque o cachorro pode ser que ele fique assim, não é uma coisa nem outra, né? E depois o cachorro também pode ficar muito esquisito, porque o dog alemão é muito grande, muito alto, muito longe de língua, e pode ficar uma coisa assim, bem esquisita mesmo, aí tem que ser bem estudado ou então formar uma linhagem. Mas vamos aproveitar já a live pra quem tá assistindo ou vai assistir no futuro, eu vou depois, todo mundo que tá participando, galera, depois me manda uma mensagem lá que eu ponho o perfil arroba de vocês na descrição do vídeo pro pessoal seguir, então quem tá assistindo ou vai assistir pelo YouTube depois, não esquece, se tu conhece um dog alemão bom, um dog alemão sanguinado, um cara que tem ou um criador que seleciona mais pra guarda, entre em contato comigo o Michael lá, manda uma mensagem pro Michael, troca uma ideia pro cara aí começar a montar o plantelzinho dele. Pode ser, Michael? Sim, claro. É um alcance. Peraí, se eu só levantar aqui que tem gente mandando solicitação aqui. Opa, o Alberto que tinha caído aqui, já vai voltar. Ah, mas então que massa aí, ó, já vamos fazer um contato pra ampliar o plantel aí, Michael. Vamos. Vamos. E o Rocha, por enquanto, voltou, meu filho? Voltou. O Rocha, por enquanto, tá só com a Rote aí, Rocha. Rapaz, inicialmente é, hoje eu sou só um proprietário, né, mas eu já tô em busca, como eu falei, eu entrei em contato com o Zé no tempo desse agora, já tava, ele me ofereceu até um, a gente já me falou do Thor, é Thor, animal? Ah, aquele cachorro eu vendi já, é ele mesmo. Isso. Mas infelizmente, houve a situação aqui que eu tive que estender pro futuro esse projeto, né, mas a minha intenção mesmo não é criação comercial, é uma criação pro animal funcional mesmo, o meu prazer fica na propriedade rural. Sou um apaixonado, tô voltando a estudar sobre cães novamente, né, mas como eu falei, eu adquiri, a minha cachorra recepcional tá aqui do meu lado, e como eu te falo, como eu sou apaixonado por Roteval, ele tem características desse cachorro, que ele é incrível. O único lado que realmente tem me deixado um pouco chateado foi justamente essa questão dessa reliquiosa que foi um incidente por três vezes, né, tanto que eu não tô levando ela mais pra fazenda. Mas como eu te falo, é um cachorro recepcional em termos de segurança, é um cachorro que ele tá aqui, eu tô caminhando com ele, ou se eu tô aqui em casa, qualquer pessoa entra e sai sem problema nenhum, mas no momento que a casa tá vazia, ela já demonstra que não aceita estranhos. Minha esposa também, hoje, até eu fui pagar umas contas, chegou um conhecido nosso, quando o conhecido se aproximou, que eu tava com a minha esposa, ela já demonstrou que não aceitava. E outro fato extremamente interessante nela, que ela nunca demonstrou medo de fogos e tiro. Cara, eu acho impressionante isso, porque na fazenda nós temos os cães, vira latinha lá, se você der um traquezinho, o cachorro corre, enfia no meio da máquina, de aladeira e tudo mais. Em uma ocasião, eu tava dando um tiro de calibre 12, e ela, com poucos meses, do meu lado, tranquilamente, fazendo disparo de 12, e ela não se demonstrava nenhum tipo de medo, sempre ao meu lado, tranquilo. Aí é por isso que eu falo, tem a característica da raça que se vem evoluindo, que me deixa fascinado por raças e tudo mais. E pelo Hot Valley eu tenho essa paixão natural. Mas aí, é como eu tô falando, em um ano que minha cadela, várias pessoas param, já vem aquela história, ah, eu tenho um cachorro, vamos cruzar. E aí é justamente esse cuidado que eu tô tendo de buscar um outro animal com características específicas, adquirir um animal independente também, pra dar início a essa criação. Mas isso sem finalidade comercial, é claro que quando você tem uma ninhada, você vai buscar, você não tem como ficar com todos os cães, é algo que não é possível. Mas no momento, eu quero iniciar essa ninhada pra esse projeto, meio de ir pra propriedade desses cães funcionais que podem auxiliar no projeto. Criação de gado, segurança territorial, pessoal, todo esse contexto que eu tô buscando nesse momento. Ah, isso é bacana, cara. E, ó, eu vou te ser bem franco, a vida da cachorrada no sítio não se compara. Nossa, eu tô desesperado pra voltar pro sítio já. Deus, eu tô há dois anos a cidade tá enlouquecendo. É, aqui é onde eu tô aqui, é sítio. Hã? Roberto. Aqui é onde eu tenho o canil aqui, que eu tô aqui, é sítio. Aí, é uma vida de paz. Diga lá, Maico. Vou fazer uma pergunta pro Alberto o seguinte, como é que você consegue identificar um filhote mais novo? Se aquela agressão ali é uma agressão inata, né? Tem tantas noventuras que eu vejo, cada um fala de um jeito. Aquela agressão social, me parece que você seleciona isso, né? Você não gosta muito da caça, né? Porque já tem vertente que fala que a caça é muito importante pro cão, ele gostar de agredir, né? Mas aí tem a agressão social, tem a caça, a agressão na defesa. Como é que você consegue identificar isso no filhote? Que é uma agressão inata e não é aquela agressão na defesa ou só uma dominância? Se é possível, se é. Então, hoje aqui no meu canil, né? Por exemplo, os filhotes têm, todos os meus filhotes têm aquela caça, eles gostam de morder, rosna, morde, faz cabo de guerra, beleza. Aí eu coloco eles na caixa de transporte. Vou te dar um exemplo. Eles com vai, 40 dias, 42 dias, tô com um jardineiro aqui, os cachorrinhos já, opa, aquele ali é estranho. Então, no natural, eles vão demonstrar isso. O que o pessoal, eu prestei consultoria pra bastante criadores já, E presto ainda, numa ninhada deles lá, no tradicional, a gente vai selecionar um cumprimento. Tem aqueles filhotes que têm um pouquinho de caça, tem aqueles que não têm, tem aqueles que têm defesa, tem aqueles que já late, mais ganha, mas corre pro fundo, tem aqueles que late e vem até a pessoa e se mantém. Então, é ali que a gente vai começar a observar os filhotes. Se você olhar os vídeos que eu posto, nos meus filhotes, não tem isso. Eu solto cinco filhotes, é tudo igual. Ah, Alberto, não tem como. Eu falo, rapaz, vem pessoalmente ver, pega o carro e vem. Chegar aqui, você vai ver. Então, eu coloco eles na caixa de transporte. Pode fazer o barulho que você quiser. Todos vão estar ali querendo sair pra identificar aquilo ali. Aí você pega o mordedor, sai arrastando. Todos vêm, todos grudam, rosna, eles brigam entre eles, eles lutam. Beleza. Aí você começa a distribuir os filhotes. Eu vendi um pro gaúcho, vendi outro pra outro, outro pra outro, um pra você, um pro nosso amigo. Beleza. Aí vocês começam a falar, rapaz, cachorrinho chegou aqui, já arrumou pra fulano, já latiu pra cicrano, o cachorrinho gosta de morder, o cachorrinho gosta disso, o cachorrinho gosta... Então você vai vendo que as características são as mesmas. Mas porque eu já fixei isso. Mas no caso lá, quem tá garimpando, eu acho que é assim, o melhor filhote, né, levando em agressão social, é aquele que se destaca não na caça. Porque eu tenho o cachorro, eu tenho o Doberman aqui, que não tem caça. Se eu arrastar o salsichão na frente dele, ele vai falar, esse cara é... não quer isso não. Agora, traz um ser humano, manda entrar pra ver se ele não mata o cara. Ele vai matar. Por quê? A agressão social é alta e ele tem vontade de buscar, tem vontade de lutar. A caça lúdica não tem nada a ver com o pessoal... Ah, mas o cachorro tem caça lúdica, ele vai morder salsichão, ele vai morder manga, pra ele morder o bait. Né? O animal que tem aquela agressão, ele vai morder com muito mais potência, sem caça. Agora, o cachorro que tem a defesa é aquele que vai latir, muitas vezes, ele vai latir pro estranho, ele vai se afastar, ele vai esperar. Por quê? Ele vai só se defender. Diferente daquele animal que tem agressão social que cai pra dentro pra resolver. Então, nos filhotes, eu gosto de observar o quê? Caixa de transporte, barulhos, água, movimento de pessoas estranhas, outros animais, pra ver o que... Que nem aqui, aqui é sítio, tem galinha, tem outros bichos, tem coelho, né? Eu não posso ter o cachorro também que eu solto aqui e mata tudo. Então, eu gosto de observar no dia a dia tudo o natural do animal. E ele vai me mostrando. Então, ah, eu quero um animal meu que, assim, capaz de matar um ser humano, um cachorro que eu solto dentro do quintal, ele vai funcionar. Eu partiria pro cachorro, pro filhote, né, no caso, que no meio da ninhada ele vai latir e ele tem aquela curiosidade de ir até a pessoa e ali ele se recupera, ali ele se mantém estável, ele não vai dar fuga. Porque numa ninhada, vamos supor, que nem no seu caso, você vai observar isso, vai ter filhote que você fez barulho, ele vai correr latindo, vai ter filhote que não vai ligar, vai ter aquele filhote que vai latir e vai ficar estátua, e vai ter aquele que vai até a caça. Então, essa caça do filhote caindo é diferente da caça lúdica, né, que o pessoal acha que o cachorro tem que ter caça pra morder. Eu tenho cachorro aqui que eu mostro aqui, eu não mordo nada de material. mas, pode pombar e entrar aqui pra você ver. Então, eu acho que essas diferenças aí nos filhotes aí é muito importante. Respondido. Obrigado. Beleza. Daí, Rocha, mais alguma dúvida? Michael, Alberto? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. A alimentação, se você hoje não teve uma live com a veterinária, ela falou sobre a questão da alimentação natural, que é o que eu adoto aqui em casa hoje. Ela também influencia no comportamento do animal, o animal que se alimenta de alimentação natural, carne, osso, para aquele que se alimenta de ração, tem influência no comportamento desse animal? Então, na alimentação natural, não porque você não está, vou te dar um exemplo, que nem eu tenho galinha, tenho coelho. Eu posso, eu uso aqui vísceras de frango, eu uso pescoço, eu uso pé, os cachorros comem. Porém, eles não matam as galinhas. Por quê? Eu estou dando o alimento para ele, eu estou servindo o alimento, eu não estou ensinando ele a buscar. Entendeu? Então, vamos supor, você matou um boi, tá? Você vai lá, tal, 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 essas pedacinhas eu vou dar para os cachorros. Ah, mas não pode dar isso aqui que eles vão acostumar a matar os boi. Não, não tem nada a mesma coisa com a outra. A mesma coisa é a carne de frango. Eu sirvo carne de frango para os meus cachorros, mas eu sirvo a carne, eu não sirvo frango vivo para eles matarem. Mesma coisa o ovo. Eu tenho ovo caipi, eu dou ovo para os cães. Eu quebro, coloco na comida. Eu não ensino eles a entrar dentro do galinheiro e pegar. Então, essa parte de carne, de alimentação natural, eu acho bacana, não muda nada não. Tem cães que se destacam bem quando ele sente o odor da carne, ele fica, né, ele fica excitado. Eu até esses dias trolei os meus filhotes aqui, coloquei na caixa de transporte, coloquei um pouco de carne na tigela e escondi o restante para me testar o faro dos caras e até onde eles vão. Eu falei, ó, se esses filhotes não tivessem essa agressão social alta, para treino de faro seria top, porque os caras limparam o meu gramado. Eles foram mesmo, foram, só que para o faro não serve, porque o cachorro tem agressão, né, mas, em si, o alimento você servindo lá para o cachorro não vai mudar em nada. Bom, mais uma pergunta. Pode falar, Maicon. É, esses cães mais dominantes, você prefere lidar com eles naquela questão da, como o Tibirê fala, na parceria, ou você realmente trabalha ali, naquilo com eles? Eu acho que cortou um pouquinho o molde aqui. É, caiu, estou bem no finalzinho. Esses cães com mais temperamento, você lida com eles naquela coisa de parceria, né, você não te submeto, a gente convive, ou você realmente trabalha em hierarquia com eles? Você que manda... Então, tem certos cães que eu tenho aqui que eu não tenho vínculo com o cachorro, é assim, vou te dar um exemplo, eu solto o cachorro dentro de uma empresa pra mim, eu vou entrar a tratar, eu vou entrar a prender, a empresa está desativada, só vai tomar conta do território. Eu soltei ele lá, eu fui embora. Amanhã eu vou lá tratar. Quando eu chego, esse cachorro, como ele não tem aquele vínculo, ele não gosta daquilo. Tem cães que eles não gostam de ser tocado. Eles não gostam de viver em matilha. Ele quer sempre mandar em mim. Por incrível que pareça, eu tenho vários aqui, eu vou te dar um exemplo, eles já estão condicionados, eu vou lavar o canil, por exemplo, ele já sabe, ele vai pro fundo, eu entro, lavo, o cachorro não esboça a reação de meu amigo nenhuma. Se eu gritar com ele ali dentro, ele já começa a rosnar. Se eu ameaçar a água, ele vai cair pra dentro, ele vai me morder. Só que aí, já são cães, assim, o pessoal fala, mas isso é loucura, porque não sei o que. Não, tem cachorro que realmente ele não aceita. Ele quer ser ele, ele convive bem com você, você respeita ele, né, e ele te respeita até um certo ponto. Então, eu entro na empresa, ele já sabe quando eu cheguei, ele tem que ir pro canil, eu prendo, limpo, água, ração, solto o cachorro. e eu vou embora. No máximo, o cachorro vem perto, converso com ele e tal, mas não aceita por a mão. Se por a mão, ele cai pra dentro. Tem cães nessa pegada. Você tem uma noção? Tem cachorro que pra você poder, eu não uso isso, esse método, né, tem pessoas aí que tem cães assim, que usa cambão, pra tirar o canil, pôr na caixa, fazer o manuseio no cambão, porque o cachorro não aceita. Isso independente da raça. Eu tenho um doberma aqui, que ele é meu desde filhote, né, um cachorro que assim, ele até uns seis meses e tal, ele até tinha aquela emoção de me ver. Depois disso, acabou. E é só eu que lido com ele. Então, ele me vê, ele sabe que ele depende de mim pra alimentá-lo, porém, ele não leva desafogo pra casa. Se eu chegar lá gritando com ele no canil, ele cai pra dentro. Eu coloquei a fêmea pra casar lá, esses dias, pra tirar, deu trabalho. Ele não queria que tirasse. Ele acasalou, virou o contrário, quando eu cheguei na grade, ele já queria não me pegar. Ele acasalando lá e queria não me matar. Então, é um cachorro que assim, o manejo dele é um manejo diferente, né, eu vou tirar ele do canil, por exemplo. Ele já sabe. Então, eu chamei ele, ele vem na grade, eu já passo a guia nele, laço ele, passo a guia, abre o canil e sai andando. Ele já sabe que ele vai trabalhar, ele entra dentro da caixa de transporte, eu levo, solto, pronto. Esse manejo, essa conexão, assim, é bem simples. Porém, é só não ficar pondo a mão no cachorro e não tentar por comando, vai bem. se tentar modificar, não vai dar certo. Eu vi o Tivele falando disso na live, até assim, tentando entender, porque ele seleciona também essa dominância. Para ele, o cão é muito mais dominante, né, se não me engano, foi uma live com o Nelson, ele falou sobre, e aí o trabalho dessa parceria, ele fala assim, ele não quer que o cão tenha medo dele, ele não quer submeter o cão. Como é que vai ser esse manejo? Aí tem cães que é assim, ó, ah, mas eu quebro o cachorro, eu faço isso, quebra nada. Não quebra. Você pode, ó, eu falo para os caras, o cachorro nesse nível, vou te dar um exemplo, aqui eu vendi um rote adulto, um adestrador de Minas, falou, ah, eu preciso de um cão para pegar um vagabundo. Eu falei, eu tenho, o cachorro é bravo. Não, eu só lido com um cão bravo. Então, você está no lugar certo, pode vir buscar o cachorro, se quiser testar o cachorro também, fica à vontade, do jeito que você quiser, aonde você quiser, eu ponho o cachorro, eu amarro ele lá na rua. Se você pegar, levar, eu te dou o cachorro. Não, não precisa, então tá bom. Aí ele veio buscar o cachorro, chegou aqui, eu coloquei o cachorro na focinheira, quando ele entrou, o cachorro já estava do meu lado na focinheira. O porquê? Eu já peguei o cachorro antes dele chegar, para o cachorro estressar lá, não ia deixar nem eu pegar. Então, eu já estava esperando. Quando ele chegou, que ele viu o cachorro, eu falei, rapaz, esse cachorro aí é mais do que eu pensei. Eu achei que era um cachorro bravo, mas não imaginava. Eu falei, ó meu, eu te mandei vídeo, eu te expliquei, pega a guia aqui. Não, que eu não pego, que não sei o que, tá bom. Enfiei o cachorro na caixa, levou o cachorro com focinheira, com guia, chegou lá, deu trabalho para descarregar o cachorro, descarregou, pôs no canil. Ó, já faz quase um ano que esse cachorro está lá, ele não põe a mão no cachorro. Ele não põe a mão, ele lava, por fora lá, chama o cachorro, o cachorro vem na grade, ele laça, com a guia, tira o cachorro, solta ela em uma empresa, solta onde ele vai trabalhar, e é só isso aí, cara, não passa disso, que se passar o cachorro pega ele. É, é um cachorro extremadão mesmo. É, aí os caras falam assim, ah não, mas não tem como, se você quebra o cachorro, você deixa sem comer, meu, você vai matar o cachorro, cara, ele vai ficar só pele e osso, mas ele não vai se render para você não. Eu tenho cães aqui que é assim. Bacana. Curizada, minha bateria começou a piscar, está batendo quase duas horas já, de live, de prosa aí. Cara, que live bacana que foi essa, gostei muito. Gostei, o que vocês aí que são os convidados de hoje, o que vocês acharam aí, desse estilo de live, esse modelo de live aberto aí, acharam bacana ou não? Muito bom. Quase uma mentoria, né? O pai, eu aqui tenho a agradecer. Isso foi excepcional, isso é uma ideia fabulosa, essa troca de experiência de vocês, que já tem um conhecimento maior, com a gente que está iniciando, quer dizer, meu caso, pelo exemplo, né? Isso é fenomenal, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Bacana. E tu curtiu o modelo, Maicon? Com certeza, oportunidade que a gente tem de poder tirar uma dúvida particular mesmo, mas acredito que seja também dúvida de algumas outras pessoas também. Com certeza, agrega bastante, né? Ajuda, né? Demais. E tu, a gente está querendo fazer um trabalho assim, no meu caso... Eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de interagir aí, passar um pouco, porque a experiência que a gente tem, o que eu tenho de experiência é vivido, né? Às vezes os caras falam, até os camaradas, ah, mas o cara fala, não, não é que eu falo, eu vivi. O que eu estou falando é o que eu vivi. Então, é diferente de você acreditar em lenda, né? É o que eu sempre falei, quiser vir pessoalmente, pega o carro, vem aqui para ver que o que eu estou falando, eu tenho razão, né? Então, é bom a gente passar a experiência pessoal, tem pessoal que ainda não acredita, tem os camaradas que não acreditam, acham que não existe cachorro bravo, acham que você pega um cão, você dá duas, três bicas nele, ele já fica submisso a você, isso não existe não. Ô, só conclui que era, tu estava respondendo, a conexão, eu te atrapalhei ali. Não, não, é porque para mim que vai, estou sendo muito corajoso de pegar uma raça, assim, tão aquém, e tentar fazer alguma coisa, acho que adianta bastante o trabalho, né? Eu acho não, com certeza adianta bastante o trabalho, porque vai dar muito trabalho para conseguir alguma coisa que realmente se destaque, né? dentro de uma raça pura. Dá trabalho, eu estou quase 30 anos agora mexendo com cachorro, e praticamente já 18, só selecionando, né? Falei na live anterior, lá, quando eu comecei, era comprar cachorro, olhava, olhava, não quero não, doava. Aí chegava outro, falei, rapaz, pode ir embora, também já assinava o passaporte, dava, castrava e doava. Por quê? O que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Então, se eu vender um cachorro aqui, e eu falar que o cachorro vai matar, é a minha palavra. Eu dou garantia de temperamento. Então, coisa que ninguém dá, né? Ninguém quer garantia de temperamento de cachorro, né? Não, eu dou garantia. Pode pegar o cachorro meu aqui, cinco meses, se ele não pregar o dente, não casar, não rasgar o dente, não é daqui não. É diferenciado. É, é. É assim, gente, na seleção, ao longo dos anos, você vai observando que, assim, aquelas características, não foi, assim, uma sorte. Não foi sorte. Foi um trabalho bem feito, que aquilo, né, você adquiriu aquilo. Então, você sabe que, assim, você tira uma ninhada, é top. Você tira duas, é top. Você tira três, é top. Não tem aquele, ah, esse é mais ou menos, aquele é o alfa, esse aqui, ativo, aquele é reativo. Não. Quando você tira, é tudo, né? Nossa. Bom, gurizada, deixa eu só agradecer aqui pra vocês, antes da gente encerrar essa live. Eu fiquei muito feliz, de verdade, mesmo que a galera entrou, participou. Boa, isso pra mim é importante. E é legal que vocês tiveram a oportunidade de, ó, o Maicon, a gente conheceu o Maicon, o projeto do Maicon, com uma raça diferente. Pra quem tá chegando mais tarde, o Maicon tá começando agora um projeto com um dogue alemão. Tá aqui galgando, né, o projetinho dele. Então, Maicon, muito obrigado por ter participado. Ô, gurizada, não esquece, depois me manda um oi lá. Dizendo, Gaúcho, esse aqui é o perfil lá, eu participei da live. Daí quando eu botar a descrição, eu vou citar vocês, pra galera seguir, acompanhar. Então, Maicon, muito obrigado por ter participado. pra quem não participou e ficou aí com vergonhinha, depois não vai me encher os pacovar nos grupos lá. Ô, Gaúcho, tem que vergonha. Esse cara de vergonha tá aí, perderam a chance de bater um papo baita massa com nós aqui, ó. Então, Maicon, sucesso pra ti no teu projeto, meu velho. Obrigado. O que tu precisar aí, no que eu puder ajudar, às vezes com um contato, uma pessoa, um criador, né, com o que eu consiga fazer um meio campo, pode contar comigo, se tiver às vezes alguma dúvida, ou que você conhece alguém, alguém que faça, alguém que trabalhe, eu jogo lá no Instagram pra achar, a gente dá um jeito. Beleza, meu velho? Agradeço muito, Nelson, foi muito bom a live. Agradeço também ao Alberto por compartilhar o conhecimento, porque a gente tá começando, às vezes a gente não tem essa mentoria, né? Às vezes as pessoas têm essa concepção, tipo assim, ó, o que eu sei, só eu sei, eu vou continuar sendo o que mais sabe, Ah, é bobagem. A sinofilia perde com isso, né? É bobagem. Eu aqui, é o que eu falo dos caras, o que eu posso ajudar, eu ajudo, se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou atrapalhar. Mas, é, os caras, hoje tá tão ruim a sinofilia, porque um quer ser melhor que o outro, aí isso aí é besteira. Tem mercado pra todo mundo, tem cachorro pra cacete por aí, dá pra ajeitar as coisas. É bem isso. Alberto, eu vou aproveitar a carona, já tu já falou aí, meu velho, mais uma vez, brigadão, valeu por entrar aqui ao vivo com nós, vir bater esse papo, é sempre massa trocar uma ideia contigo, bater um papo com a galera também, tu viu aí hoje na live, tudo, o próprio Richter, ele falou, já tinha visto a live lá três vezes, então a galera realmente tem uma demanda, eu já te incomodei uma vez pra te colocar lá no grupo do zap, lá que a galera ficava... Precisar, pode chamar o pessoal também aí que precisar, tem lá no meu Instagram, lá também tem o WhatsApp, lá, se precisar aí de uma, de uma mentoria, de uma consultoria, de alguma coisa que eu possa ajudar, é só me chamar. Beleza, velho, brigadão aí por ter participado, valeu mesmo, e Rocha, sucesso também aí no teu projeto, que dê tudo certo lá, que dê que tu consiga realizar esse, esse passo aí de ir pro sítio, conseguir tua propriedade, conseguir teu plantel, uns cães, e digo a mesma coisa que eu disse pro Maicon ali, no que depender de mim, dentro da minha humilde contribuição, sempre que precisar, às vezes, ah, eu gaúcho, tô precisando de um macho de rote, preciso de um fila, de um doberman, de um bandogue, tu sabe alguém que tem, preciso de um treinador, de um taxidog, no que eu puder ajudar, eu jogo nos grupos de zap, jogo com o pessoal aí, com mais experiência na área aí, que tem os contatos, e a gente vai fazendo aquela rede de contatos, e todo mundo vai se ajudando, então sempre que precisar, meu velho, pode contar comigo, obrigado por ter participado da live, teve vencido a vergonha, agradeço de coração que vocês participarem aí, que foi muito bacana, foi bacana mesmo. Falou gente, uma boa noite aí, até a próxima. Valeu, só vou desligar, porque minha bateria tá piscando, porque senão eu ia tocar essa live aqui pra frente. Valeu. Falou gente, uma boa noite. Um abraço, gurizada, tudo de bom, e vamos fazer outras aí, e pra quem ficou com vergonhinha, na próxima não fique, porque perdeu. Valeu, gurizada. Abração. Um abraço. Desligando. Um abraço. Um abraço. Um abraço.